Universidade Federal de Lavras, Faculdade de Ciências da Saúde, Departamento de Educação Física, Disciplina, GFD 105, Estudos Socioculturais da Educação Física, Esporte e Lazer. Docente, Márcio Farias, Dicentes, Mar Monteiro de Carvalho Jr., André Pelegrino de Freitas, Cauã Coutinho de Souza, Carlos Eduardo Marques Ribeiro, Grupo 7, Tema, Natureza, Livro, A Vida no Limite, A Ciência da Sobrevivência, Francis Archcroft, A Vida nas Alturas Com 8.848 metros de altura, o Monte Everest é a mais alta montanha da Terra. Se nos fosse possível ser transportados instantaneamente do nível do mar para o cume do Everest, perderíamos a consciência e mergulharíamos num coma em segundos por causa da falta de oxigênio. No entanto, em 1978, os alpinistas austríacos Peter Habler e Heald Meissner atingiram o topo do Everest sem a ajuda de oxigênio suplementar. Dez anos depois, mais de 25 outros haviam feito o mesmo. Qual a explicação para sua façanha aparentemente impossível? A história de detetive científica da decifração desse enigma, as voltas e desvios ao longo do caminho, os entusiasmos, as façanhas extraordinárias de resistência e os interessantes personagens envolvidos são um assunto desse capítulo. As montanhas fascinaram e desafiaram os homens durante séculos. Belas, mas amendotradoras, foram inicialmente vistas como a casa dos deuses. O panteão grego residia no cume do Monte Olímpio, a mais alta montanha da Grécia. Os indianos acreditavam que o Himalaia era a morada dos deuses e indícios de sacrifício humano, provavelmente aos deuses da montanha, foram encontrados nos Andes. Até hoje, muitas culturas continuam reverenciando montanhas sagradas. Tenzin Norgay enterrou chocolate e biscoitos no cume do Everest durante a sua primeira escalada, bem sucedida a seu cume. Como um presente para os deuses que ali vivem. As montanhas se mantêm em volta em mitos e lendas. Seus picos e penhascos imaginariamente são povoados não só por deuses, como por monstros misteriosos como Yetimalaio e o Trauco do Sul do Chile, que se alimenta de sangue humano. Até seus nomes têm um efeito de encantamento. Simborazo, Kotopashi, eles roubaram a minha alma. No entanto, apesar, ou talvez por causa dessas histórias, as pessoas se sentiram atraídas pelas montanhas. Seja para alívio espiritual, pela promessa de um tesouro escondido como meio de escapar a regimes opressivos. Pela emoção de explorar um novo território, ou, de maneira mais mundana, para encontrar um caminho para o outro lado. Ou simplesmente, na expressão memorável de Jared Mallory sobre o Monte Everest, porque está lá. Assim, o mal das montanhas é conhecido há séculos. Sua causa permaneceu um mistério para os antigos, que o atribuíam à presença dos deuses, que enlouqueciam os homens. Ou, o vinham como efeito de emanações venenosas de plantas, o que levou à visão europeia antiga das montanhas como perigosas e misteriosas. Em algum momento na segunda metade do século XIX, porém, o montanhismo energiu como um esporte e homens desafiaram os elementos, passando a disputar entre si a glória de seu primeiro atingiu os picos mais altos. Os fisiologistas começaram a se interessar cada vez mais pelos efeitos da altitude sobre o corpo e a conhecer cada vez mais suas causas. E seus estudos contribuíram enormemente para o sucesso da primeira expedição a chegar ao cume do Everest. No entanto, repetidamente, eles se assombram com a capacidade exibida pelos montanhistas de chegar às alturas maiores que as por eles previstas. A altitude elevada é, por uma definição um tanto arbitrária, aquela superior a 3 mil metros acima do nível do mar. Muita gente, provavelmente em torno de 15 milhões de pessoas, vive acima desse nível nas áreas montanhosas do mundo. Os números maiores se concentram nos Andes, no Himalaia e nos planaltos etíopes. Um número muito maior de pessoas visita atitudes superiores a 3 mil metros todos os anos para esquiar, acampar e fazer turismo. As habitações humanas permanentes mais elevadas são povoadas de mineiros no Monte Alcãnquilcha, nos Andes, numa altitude de 5.340 metros. Embora as minas de enxofre se situem a 5.800 metros, os mineiros preferem subir os 460 metros adicionais todos os dias para trabalhar, a dormir numa altitude maior. Consta que o exército indiano mantém também tropas a 5.490 metros de altitude durante muitos meses para vigiar sua fronteira com a China. Mas esse é provavelmente o limite em que seres humanos são capazes de viver por um período prolongado, pois a vida nessas altitudes é repleta de dificuldades. A principal é a redução na concentração de oxigênio no ar, mas o frio, a desentratação, a radiação solar intensa também são problemas significativos. A redução da densidade do ar com a altitude significa que ele contém menos oxigênio, o que acarreta consideráveis problemas para a maioria dos organismos, inclusive os dos seres humanos, que precisam suprir todas as suas células de oxigênio constantemente. Dentro de cada célula, o oxigênio é queimado, juntamente com os alimentos como os carboidratos para produzir energia. Células que fazem grande quantidade de trabalho, como as musculares, precisam proporcionalmente de mais oxigênio, e o exercício se torna suas necessidades ainda maiores. Subtítulo Descrições Antigas do Mal das Montanhas Os chineses foram os primeiros a documentar os efeitos da altitude num texto clássico, o Xin Yangshu, que descreve o itinerário entre a China e o que era provavelmente o Afeganistão por volta de 37, 32 a.C. Novamente ao passar pela montanha da grande dor de cabeça, pela montanha da pequena dor de cabeça, pela terra vermelha e pela vertente da febre, os corpos dos homens tornaram-se febris, eles perderam a cor e foram atacados por dor de cabeça e vômito. Os burros e gado ficaram todos em igual condição. Sabia que muitos moradores das planícies morreriam se fossem transportados para grandes altitudes para trabalhar nas minas, e mantinha dois exércitos, um que era conservado permanentemente em altitudes elevadas para assegurar que seus homens estivessem aclimatados, e um segundo que era usado para lutar nas planícies costeiras. Para fugir da devastação dos conquistadores, os incas se retiraram cada vez mais em direção às montanhas, onde era difícil para os invadores espanhóis segui-los. Embora os espanhóis tenham acabado por fundar uma cidade em Potosi, 4 mil metros, tratava-se basicamente de uma cidade de fronteira, e as mulheres tinham de retornar para o nível do mar para dar à luz e criar o filho durante o primeiro ano. O mesmo se aplicava ao gado. A fertilidade e fecundidade das mulheres nativas não eram afetadas, mas, em grandes altitudes, as crianças espanholas morriam ao nascer ou nas duas primeiras semanas de vida. Somente 53 anos depois da fundação da cidade, na véspera do Natal de 1598, a primeira criança de origem espanhola sobreviveu, evento que foi aclamado como o milagre de São Nicolau Tolentino. Lamentavelmente, nenhuma das seis crianças frutos do milagre sobreviveu até a maturidade. O problema, no entanto, resolveu-se por si mesmo ao cabo de duas ou três gerações, provavelmente por causa da miscigenação com a população indígena local. O gado e os cavalos, contudo, permaneceram relativamente estéreis, e, em consequência disso, os espanhóis acabaram por transferir a capital para Lima. O mal das montanhas infantil não é o problema do passado, pois aflige os colonos chineses rãs oriundos de terras baixas que estão hoje estabelecidos em Tibeté. Como os incas bem sabiam, o mal das montanhas é menos severo em pessoas que se habituam gradualmente à altitude. Os primeiros a se depararem com as consequências dramáticas e com frequência fatais da subida muito rápida para a altitude elevada foram os pioneiros no balonismo. O primeiro voo no balão de ar quente foi feito em 1783 por Jean-François Pilatre de Rosier e o Marques de Arlanges no balão construído pelos irmãos Motgolfier, Etienne e Joseph. Mais tarde, no mesmo ano, outro francês, Jacques Charles, inventou o balão de hidrogênio e chegou a uma altitude de 1.800 metros em sua subida inicial, aparentemente sem efeitos adversos. Os balões podem subir a alturas ainda maiores, o que, no entanto, pode acarretar sérias consequências. Os sintomas do mal da altitude associado ao balonismo foram descritos num relatório famoso por James Glacier, um meteorologista que acompanhou o aerostata, Henrique Coxwell, no voo partindo de Wolverhampton, em 1862. Em menos de uma hora, eles atingiram uma altitude em que seu balômetro indicava 247 milímetros de mercúrio, cerca de 8.850 metros. Continuaram a subir, mas a altitude precisa que alcançaram não é clara, porque acima desse nível, Glacier não foi mais capaz de ver o barômetro com clareza. Nem é certo que o aparelho estivesse correto, mas é provável que tenha sido menos que 11 mil metros que ele relatou. Glacier descreveu vividamente como descobriu que seus braços e pernas estavam paralisados. Viu-se incapaz de consultar seu relógio ou ver seu companheiro com nitidez. Glacier tentou falar, mas descobriu que não conseguia, e em seguida ficou temporariamente cego. Acabou por perder a consciência. Felizmente, Coxwell não ficou completamente incapacitado e conseguiu fazer o balão descer, embora com grande dificuldade, dando vazão ao hidrogênio. Como seus braços estavam paralisados, teve de puxar a corda que soltava a válvula de escape com os dentes. Durante a descida, Glacier recuperou a consciência e voltou a ser capaz de fazer anotações. Numa altitude que calculou como de cerca de 8 mil metros, o que ilusta a possibilidade de uma rápida recuperação após uma hipoxia aguda. As primeiras mortes ocorreram alguns anos depois, em 1875, quando três cientistas franceses, Silver, Tissandier e Croxie Spinelli, subiram a mais de 8 mil metros de balão Zenit. Embora tivesse um equipamento primitivo de oxigênio, a quantidade que transportava era pequena e combinaram não usá-lo até sentirem que era realmente necessário. Infelizmente, o excesso de confiança e a sensação de bem-estar, característica da falta aguda de oxigênio, fizeram com que nunca usassem o oxigênio, e todos perderam a consciência. Só Tissandier sobreviveu. Mais tarde, ele contou que tentou usar o equipamento de oxigênio, mas não conseguiu mover os braços. No entanto, longe de se sentir preocupado, ele escreveu Subtítulo A escalada do Everest Com o advento do montanhismo, os efeitos do mal das montanhas tornaram-se mais amplamente conhecidos e melhor compreendidos. Até meados da década de 1920, considerava-se que as pessoas podiam subir até uma altura de 8 mil metros e nela permanecer em segurança por alguns dias, desde que tivessem passado muitas semanas numa altitude intermediária, aclimatando-se. Em contraposição, quando expostas a uma pressão barométrica semelhante numa câmara de descompressão, estavam sujeitos à perda de consciência em poucos minutos. A expedição britânica de 1953 ao Monte Everest, liderada por Sir, mais tarde Lord Hunt, estava plenamente ciente da importância da aclimatação. A longa marcha de Kanchmandu, a Kumbu, no seu pé da montanha, levou várias semanas e impôs um período de aclimatação forçado, porque a maior parte do percurso se dá a 1.800 metros, chegando ocasionalmente a 3.600 metros. Outras quatro semanas foram então dedicadas à aclimatação no distrito de Kumbu, 4.000 metros, antes de tentar montar acampamentos mais acima da montanha. A equipe adotou também as diretrizes de situar esses acampamentos em altitudes em que fosse possível dormir e comer com facilidade, e de descer para altitudes menores para períodos de descanso, durante alguns dias para se reestabelecer, procedimento que é adotado pela maioria das expedições contemporâneas e que, como veremos, tem sólida base fisiológica. Pela primeira vez, havia também uma linha de ação abrangente quanto ao uso de oxigênio suplementar. Até então, ele não era amplamente usado porque a maioria dos comontainistas tinham pouca confiança no equipamento, recém inventado, além de o tipo mais primitivo ser muito pesado. Acima de 6.500 metros, a expedição Everest usou oxigênio tanto para auxiliar o sono, numa taxa de 11 minutos, como durante a subida, 41 minutos. Mesmo com essa vantagem, os efeitos da altitude causaram uma deterioração física gradual e, por vezes, se viram gravemente incapacitados, como Hunt descreve vividamente. Nosso processo ficou muito lento, mas exaustivo. Cada passo era um esforço, só é possível com força de vontade. Após vários passos no ritmo de funeral, era necessário fazer uma pausa para reacobrar as forças para continuar. Eu já começava a arfar e respirar com dificuldade. Meus pulmões pareciam prestes a explodir. Eu gemia e lutava para conseguir ar suficiente. Uma experiência horrível, na qual eu não tinha nenhum autocontrole. A causa dessa dificuldade extrema foi descoberta mais tarde. O tubo conectava as máscaras facial de Hunt, as garrafas de oxigênio estavam inteiramente bloqueadas pelo gelo, de modo que ele não estava recebendo oxigênio. Não só estava carregando o peso do equipamento de oxigênio, como isso não lhe estava sendo de nenhuma valia. Em seu relato da expedição ao Everest, Hunt escreveu mais tarde, Eu escolheria o oxigênio para uma menção especial. Isso, e somente isso, na minha opinião, garantiu sucesso. Não fosse pelo oxigênio, certamente não teríamos chegado ao cume. A notícia da conquista do Everest por Edmund Hillary e Sherpa Tenzi Nurgay, no dia 29 de maio de 1953, chegou de Londres no dia 2 de junho, pouco antes da coroação da Rainha Elizabeth, sendo anunciada pelos altos-falantes ao longo do traje do cortejo, da coroação e saudada com uma ovação frenética pela multidão. No campo de base, o grupo vitorioso ficou espantado ao ouvir a notícia de sua façanha, anunciada pela All India Radio, já que só no dia 30 de maio, James Morris, repórter do Times, deixara o campo avançado para enviar seu artigo. Para comemorar, deram 12 salvas de morteiro, presentes no exército indiano em direção à neve. O uso do oxigênio na conquista do Everest levou à crença de que não era possível sobreviver em seu cume sem esse recurso. De fato, o Dr. Gwenfty Puff, um fisiologista que participou da primeira expedição ao cume do Everest, sustentou, Só homens excepcionais podem subir acima de 8.200 metros, sem oxigênio suplementar. Sua formação foi corroborada por alguns acidentes trágicos em que montanhistas de elite, subindo sem o ósseo de oxigênio, morreram, em geral, da exaustão provocada pela hipoxia que os levava a zigue-zaguear, a esmo e deslizar para a morte. Como ocorreu tantas vezes na fisiologia das grandes altitudes, porém, a resistência e a determinação dos montanhistas desmentiram os cientistas, pois, em 1978, Peter Habler e Hayald Messner escalaram o Everest sem oxigênio. Desde então, sua notável façanha foi repetida por muitos outros, entre os quais, em 1988, a primeira mulher, Lydia Brady, seu efeito é contestado, já que, como subiu sozinha, não foi possível provar que realmente chegou ao pico. Ficou claro, a partir desses relatos, que é preciso distinguir entre os efeitos fisiológicos de uma subida, passagem para uma atitude elevada, como pode ocorrer num voo de balão, ou quando a cabine de um avião sofre uma despressurização repentina, e os efeitos de uma subida mais gradual, exemplificada pela lenta escalada até o cume de uma montanha, em que se dá tempo para a aclimatação. Os efeitos sofridos por quem vive, em grandes altitudes, a vida inteira constitui em terceiro caso. Subtítulo Uma digressão sobre a pressão barométrica Evangelista Torricelli foi o primeiro a pensar que o ar tem peso. Numa carta a um colega datada de 1644, ele escreveu, Vivemos submersos no fundo do oceano do elemento ar, que sabemos por experimentos inquestionáveis ser dotado de peso. Atribuiu-se também a Torricelli, discípulo de Galileu, a construção do primeiro barômetro de mercúrio para a mensuração da pressão atmosférica, a pressão exercida pelo peso do próprio ar. O decréscimo da densidade do ar, com a altitude, significa que a pressão atmosférica se reduz à medida que atingimos a altitudes mais elevadas. Isso foi demonstrado pela primeira vez por Blaise Pascual no Puy de Dome, no que encantadoramente chamou de O Grande Experimento. Simplificando, a pressão é menor quanto mais alto chegamos, porque o peso do ar que faz pressão para baixo sobre nós é menor. Até muito recentemente, as unidades usadas para medir a pressão atmosférica eram chamadas de Thor, em reconhecimento à importante contribuição do italiano Torricelli. Oficialmente, o Thor foi agora substituído por uma nova unidade de pressão, cujo nome é uma homenagem ao francês Pascual, uma mudança que, como se pode imaginar, não deixou de suscitar controvérsias. Contudo, como grande parte da literatura mais antiga usa o Thor, e muitos fisiologistas continuam a empregá-lo, eu também o fiz aqui. O nível do mar, a pressão atmosférica, ou barométrica, é cerca de 760 Thor, milímetros de mercúrio. O oxigênio perfaz 21% do ar, 0,04% é de óxido de carbono, e o resto é da maior parte de nitrogênio. Assim, ao nível do mar, a pressão produzida pelo oxigênio, conhecida como a pressão parcial de oxigênio, é 159 Thor, 21% de 760 Thor. No cume do Everest, o ar contém a mesma porcentagem de oxigênio, mas, como a pressão barométrica cai, a cerca de 250 Thor, a pressão parcial de oxigênio é proporcionalmente reduzida. Além disso, o decréscimo relativo da pressão parcial de oxigênio nos pulmões, é ainda maior do que na atmosfera. Esse fato bastante surpreendente, ocorre porque o corpo produz uma quantidade importante de vapor de água. Sua presença nos alvéolos, os pequenos sacos de ar, onde se dá a troca entre os gases presentes nos pulmões e os que estão dissolvidos no sangue, limitam o espaço disponível para o oxigênio, fato cuja revelância aumenta com a altitude. Em qualquer altitude, o ar nos pulmões está saturado de vapor de água, produzido pelo corpo. Isso porque pode ser visto claramente num dia frio, quando o vapor de água que expiramos se condensa no ar frio, formando uma nuvenzinha. O vapor de água tem uma pressão parcial de 47 Thor. Isso significa que, quando a pressão atmosférica é de 47 Thor, o que ocorre numa altitude de 19.200 metros, os pulmões estão inteiramente tomados por vapor de água, não deixando nenhum lugar para o oxigênio ou outros gases. Como a quantidade de vapor aumenta com a altitude, a pressão dos gases nos pulmões decorrentes desse vapor eleva-se de 6% do nível do mar para 19% no cúmido do Everest. A presença do vapor de água nos alvéolos ajuda a explicar porque a pressão parcial de oxigênio é mais baixa nesses sacos de ar do que na atmosfera. O fato de esse oxigênio ser extraído pelo corpo é outro fator que contribui. O vapor de água limita também a altitude a que seres humanos podem subir, mesmo respirando oxigênio puro. A mais baixa pressão barométrica em que a concentração normal de oxigênio nos pulmões, sem Thor, pode ser mantida quando respiramos oxigênio puro, é de cerca de 10.400 metros, que é aproximadamente a altitude de cruzeiro da maioria dos aviões comerciais. É possível sobreviver em altitudes maiores, porque uma intensificação da respiração expele parte do dióxido de carbono armazenado nos pulmões, fornecendo assim mais espaço para o oxigênio, acima de 12.2003 700 metros, porém, o fornecimento de oxigênio pode ser insuficiente, ocorrendo perda de consciência. Acima de 18.900 metros, o sangue ferve, na verdade vaporiza-se, a temperatura do corpo. Isso explica por que é necessário um traje ou uma cabine pressurizado, com suplemento independente de ar, para altitudes muito grandes ou para a exploração do espaço. Subtítulo Os perigos da despressurização súbita No caso de uma súbita despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão nos compartimentos acima de suas cabeças. O enorme aumento das viagens aéreas nos últimos 25 anos significa que a maioria de nós conhece bem essas palavras, embora felizmente poucos de nós tenham experimentado uma emergência como essa. A maior parte dos aviões comerciais viajam a uma altitude de cerca de 10.400 metros. Nessa altitude, se uma janela explodir, haverá um grande estouro quando o ar escapar rapidamente da cabine e a pressão se equilibrar com a do ar externo. Objetos soltos e pessoas cujos cintos de segurança não estejam fivelados podem ser sugados para fora, e a cabine se encherá de uma bruma fina à medida que a temperatura cair até igualar-se-á do exterior e o vapor de água se condensar. Pôr a máscara de oxigênio rapidamente é vital, pois o nível de oxigênio nos pulmões cai abruptamente e a perda de consciência ocorre em menos de 30 segundos. O tempo útil em que o piloto é capaz de tomar uma decisão corretiva é ainda menor, em cerca de apenas 15 segundos. Um piloto comercial morreu porque deixou cair em os óculos quando a cabine sofreu uma súbita despressurização e se abaixou para apanhá-los antes de pôr sua máscara de oxigênio. Por sorte, seu copiloto não cometeu o mesmo erro. A pressão parcial do oxigênio nos pulmões a 10.400 metros quando se está respirando o ar não pressurizado é de cerca de 20 Thor, baixa demais para permitir a vida. Quando se respira oxigênio puro, porém, ela se releva a cerca de 95 Thor, o suficiente para a sobrevivência de uma pessoa sentada, quieta, mas não de uma que esteja fazendo esforço. E essa é uma das razões por que a tripulação de borda é treinada para permanecer sentada até que o avião tenha baixado a uma altitude razoável. A outra razão é que o aparelho é levado a fazer um mergulho abrupto para perder altura rapidamente. A baixa capacidade de exercício em altitudes elevadas foi ilustrada de maneira bastante dramática durante o início da Segunda Guerra Mundial. Embora os contratiradores dos bombardeios que voavam a 5.500 metros ficassem plenamente alertas quando permaneciam sentados em suas torres de tiro, muitos morriam quando tentavam se arrastar de volta para o corpo da aeronave. A demanda aumentava de oxigênio dos músculos em funcionamento, não podia ser conquistada por maior inspiração de ar e o oxigênio disponível para o cérebro caía abaixo do requerido para manter a consciência. Desde que esteja sentado quieto, porém, pode-se subir até 7.000 metros numa aeronave não pressurizada, antes de perder a consciência. A altitude que, convém notar, é significamente mais baixa que o cúmulo do Everest. Mas, traiçoeira que uma despressurização instantânea é a lenta diminuição da pressão da cabine, porque a redução progressiva da concentração de oxigênio pode não ser rapidamente perceptível. O piloto pode não se dar conta de que há algo errado e, assim, deixar de tomar uma providência. Como os primeiros praticantes do balonismo descreveram tão vividamente, essa privação gradual de oxigênio pode gerar uma sensação de euforia e conduzir à perda de concentração e do discernimento. Por fim, provoca a redução da capacidade muscular, inconsciência, coma e morte. Esses são efeitos da incapacidade do corpo de se ajustar com suficiente rapidez à menor concentração de oxigênio do ar nas grandes altitudes. O limite legal para voos sem oxigênio em cabines despressurizadas é de 3.000 metros, embora geralmente se use oxigênio acima de 2.400 metros, para garantir uma boa margem de segurança. Os aviões comerciais são pressurizados para uma altitude de 1.500 a 2.400 metros e não para o nível do mar, porque o peso e o custo para se manter uma diferença de pressão maior através das paredes seriam proibitivos. Isso seria também desnecessário, porque nessa altitude a pressão parcial de oxigênio no ar é suficiente para garantir que o sangue esteja em condições normais, completamente saturado de oxigênio. Pessoas que sofrem de doença cardíaca ou dos pulmões, no entanto, podem não ser capazes de lidar com o nível de oxigênio reduzido e podem precisar de oxigênio suplementar durante o voo. O ajuste da pressão da cabine à pressão do solo e vice-versa é a causa do estalo que os passageiros experimentam nos ouvidos durante a aterrissagem ou na decolagem partindo do nível do mar. Em contraste com o que ocorre na aviação comercial, muitos aviões de caça de alto desempenho não são pressurizados ou ou são apenas na altitude de 7.600 metros, porque o peso adicional produzido pela plena pressurização da cabine os tornaria muito menos manobráveis. Consequentemente, o piloto deve usar uma máscara firmemente presa e respirar uma mistura de ar e oxigênio puro. A mistura é automaticamente ajustada segundo a altitude, de modo a assegurar que o piloto receba oxigênio suficiente, mas não em níveis tóxicos. Acima de 11.500 metros, os pilotos precisam receber oxigênio puro sob pressão. Respirar ar pressurizado é estranho, em contraste com a respiração normal, em que a inspiração é um processo ativo e a respiração se dá quando os músculos do tórax relaxam. O ar pressurizado enche os pulmões passivamente e precisa ser ativamente expelido. Assim, a respiração de ar pressurizado pode representar uma tarefa bastante árdua. Um problema adicional é que os pulmões podem explodir se a pressão do gás subir muito, de modo bastante parecido com o do sapo pressurizado da fábula de sopo, que estufou o peito até estourar. No entanto, se for fornecido uma contrapressão externa para segurar as paredes do peito, os pulmões podem tolerar pressão maiores. Por isso, pilotos das forças aéreas usam um traje de contrapressão em altitudes elevadas. Este consiste basicamente numa roupa apertada que infla com um ar em torno do tórax e do abdômen sob pressão atmosférica baixa. É usado por pilotos militares acima de 12 mil metros por causa do perigo de descompressão explosiva se a capota do avião for rachada por um flagrimento do dispositivo explosivo, por exemplo. Um traje semelhante foi usado por Judy Sladen em 1996, quando em sua asa delta se lançou de um balão 12 mil metros acima do deserto jordaniano, quebrando o recorde mundial de altitude para voos de asa deltas. Os aviões civis são projetados para que, em caso de avaria de uma janela, sejam necessários muitos segundos para que o ar escape e a pressão caia. Esta é uma das razões para que as janelas do Concorde sejam tão pequenas. Contudo, se um avião de combate for atingido por um míssil, ou se seu piloto for obrigado a fazer uma saída de emergência, ejetando-se pela capota em altitude elevada, a descompressão pode ocorrer muito rapidamente. Por isso, os pilotos são treinados para expirar durante todo o tempo de descompressão, de modo a evitar que a expansão do ar concominantemente estoure seus pulmões. Eles também ocorrem o risco de embolio gasosa, que se produz quando gases dissolvidos nos fluidos do corpo formam bolhas sob baixa pressão. Os problemas da expansão do gás sob descompressão em grandes altitudes se parecem com os experimentados por mergulhadores ao emergir nas profundezas, e são mais amplamente considerados no capítulo 2. Diferentemente da maioria dos outros aviões comerciais, o Concorde viaja a uma altura de 15 a 18 mil metros. Mesmo quando se está respirando oxigênio puro sob pressão, isso supera muito o limite em que é possível sobreviver. O teto está em torno de 14 mil. Como explicado anteriormente, a baixa pressão barométrica nessas altitudes significa que simplesmente não há lugar bastante nos pulmões para a quantidade necessária de oxigênio. Está também perto do limite em que os fluidos do corpo começam a se vaporizar a temperatura do próprio corpo, 18 mil e 900 metros. Portanto, uma despressurização súbita na altitude de cruzeiro de um Concorde será provavelmente fatal, o que muitos passageiros ignoram. Subtítulo Mal das Montanhas Agudo Embora provavelmente poucas pessoas tenham experimentado a despressurização da cabine de um avião, a facilidade cada vez maior das viagens e a popularidade das férias aventureiras nos últimos anos significa que estamos agora familiarizados com os efeitos da Mal das Montanhas. A caminhada até a base do Everest tornou-se um percurso turístico rotineiro. Milhares de pessoas inexperientes foram até o acampamento base e uma maratona disputada regularmente pelos flancos da montanha abaixo. Nos Andes, grande número de pessoas a cada ano toma a trilha inca de Cusco, a antiga cidade de Machu Picchu, que serpenteia por desfiladeiros espetaculares de até 4.500 metros de altura. Como é possível chegar aos altos Andes, diretamente por trem ou avião, o Mal das Montanhas é comum. Os que viajam de avião para La Paz, a capital de Bolívia, situada a 3.500 metros, são aconselhados a não fazer muito esforço na chegada, mas vários homens de negócios morrem todos os anos de ataque cardíaco ou trombose precipitados pela altitude elevada. Os sintomas do Mal das Montanhas se manifestam usualmente em moradores de terras baixas que sobem acima de 3.000 metros, mas, se tiver tempo, a maioria das pessoas é capaz de se ajustar. Acima de 4.800 a 6.800 metros, a altura máxima em que há comunidades estabelecidas no Himalaia e nos Andes. No entanto, a aclimatação adicional se torna impossível e o corpo e a mente se deterioram gradualmente. Mesmo que os indivíduos mais aclimatados, a subida acima de 7.900 metros é perigosa e a permanência nessa altitude deve ser limitada a poucas horas. Os alpinistas se referem a essa altitude como a Zona da Morte, porque uma permanência prolongada causa rápida deterioração física. É por isso que as expedições acampam em altitudes menores e fazem uma investida final até o topo, no intuito de permanecer o menor tempo possível acima de 7.900 metros. O Mal das Montanhas começa dentro de 8 a 48 horas, após uma subida rápida para uma altitude elevada. De início, a pessoa se sente tonta, muitas vezes eufóricas, como se estivesse embriagada pelo ar rarefeito. Depois de algumas horas, porém, isso desaparece e ela se sente inexplicavelmente cansada. Andar exige um esforço descomunal e correr simplesmente não é uma opção. A dificuldade para andar é exacerbada por sensações de vertigem que pode levá-la a perder o equilíbrio. É difícil dormir e ela acorda abruptamente muitas vezes ao longo da noite, frequentemente com a sensação desagradável de estar sufocando. Tem forte dor de cabeça, perde o apetite, sente náuseas e pode até vomitar. A hemorragia dos pequenos vasos sanguíneos da retina é comum, mas em geral se cura, não deixando dano permanente. Na maioria das pessoas, esses sintomas desagradáveis desaparecem ao cabo de alguns dias. Vez por outra, porém, podem progredir para um endema pulmonar potencialmente fatal, em que os pulmões se enchem de fluido, mas raramente ainda o cérebro incha, doença conhecida como edema cerebral, em que a vítima se queixa de intensa dor de cabeça, perda do equilíbrio e o enorme desejo de se deitar e não fazer nada. O como e a morte se seguem rapidamente. Embora o oxigênio possa ser benéfico ao mal das montanhas, em casos de edema pulmonar ou cerebral, a única cura real é descida rápida para altitudes menores. Pagar alguém para carregá-lo mais acima pela montanha, como se sabe que alguns turistas fizeram no Himalaia, é um erro fatal. Um vívido relato em primeira mão dos efeitos debilitantes do mal das montanhas foi dado por Edward Wimper. Durante a primeira subida de Chimborazo, em 1879, ele e seus guias Jean Antoine e Louis Carrel foram incapacitados pelo ar rarefeito numa altitude de cerca de 5 mil metros. Cerca de 40% das pessoas que vão fazer caminhadas acima de 4 mil metros de altitude experimentam algum grau do mal das montanhas. Embora não tão severamente quanto o Himper e o Cower, não é fácil prever que irá sucumbir. Pois não tem relação com a forma física. Paraquedistas de elite podem ficar incapacitados enquanto suas frágeis avós escapam em columes. A causa do mal das montanhas agudo não é conhecida, mas tanto a baixa concentração de oxigênio no sangue quanto a redução da ácido sangue são consideradas importantes. Alguns investigadores acreditam que ambos ocasionam deslocamento nos fluidos do corpo e o edema cerebral brando. Mensurações do fluxo do sangue no cérebro feitas em altitude de até 5 mil e 300 metros corroboram essa ideia. O edema pulmonar, que acontece quando os pulmões se enchem de fluido, parece resultar da reação dos vasos sanguíneos pulmonares aos baixos níveis de oxigênio no pulmão que ocorrem em atitudes elevadas. Ao nível do mar, uma baixa concentração de oxigênio num único alvéolo geralmente significa que o fluxo de ar está obstruído. Como é claramente ineficiente encher esse alvéolo, os vasos sanguíneos locais se comprimem interceptando o fluxo do sangue e desviando-se para as outras regiões, mais bem ventiladas. Infelizmente, não podem distinguir uma baixa concentração de oxigênio alvéolar resultante de um menor fluxo de ar, de uma baixa concentração de oxigênio, decorrente de uma diminuição na pressão parcial de oxigênio no ar inspirado. Por consequente, inevitavelmente, os vasos sanguíneos pulmonares se contraem em altitude. No entanto, alguns vasos são mais sensíveis ao baixo nível de oxigênio que outros. A vasocontrição é desigual, o que empurra mais sangue pelos capilares que permanecem abertos, produzindo uma elevação da pressão sanguínea pulmonar que faz com que fluido escape deles e se acumule dentro dos alvéolos ou entre eles. A situação é semelhante ao que ocorre quando alguns furos de um chuveiro ficam obstruídos por cal. A pressão da água que sai pelos furos não bloqueados é muito mais alta. Como nenhum fluido vaso dos capilares hipersensíveis, que obviamente estão fechados, o edema é desigual. Como o especialista observou, memoravelmente, é como se o pulmão estiver cheio de balas de canhão. A presença de fluido nos alvéolos interfere na troca de gás. Respirar torna-se trabalhoso e podem se reouvir estalos na base dos pulmões, possivelmente causados pelo esparramento de fluido nos pulmões durante a respiração. A menos que prontamente tratada, a vítima na verdade se afoga no líquido que produz, pessoas que sobem rapidamente a 3.000 metros e em seguida desempenham uma atividade física vigorosa estão especialmente sujeitas ao edema pulmonar. Ele raramente ocorre se a subida for gradual e se o esforço físico for inicialmente evitado. De considerável importância para os montanhistas e para os que moram e trabalham permanentemente em altitudes elevadas, é sua capacidade de trabalho. Claramente, quanto mais arduamente esforçamos, quanto mais rapidamente escalamos, de mais oxigênio necessitamos. Para os que vivem em baixas altitudes, a capacidade de trabalho cai rapidamente com a altitude. A 7.000 metros não chega a 40% do que se produz no nível do mar. Sem oxigênio, o ritmo da escalada pode ser realmente muito lento. Em 1952, Raymond Lambert e Tenzin Nurgay precisaram de 5 horas e meia para subir apenas 200 metros no colo sul do Everest. E no cume da montanha, Harold Messner constatou que ele e Peter Habler desbanhavam na neve cada vez que davam uns poucos passos, de modo que os últimos 100 demandaram mais de uma hora. Pessoas não aclimatadas experimentam dificuldades semelhantes em altitudes menores. Moradores permanentes, porém, têm notável capacidade de trabalho. Quem chega lá à página de avião sente-se instantaneamente exausto por causa do ar rarefeito, e fica surpreso e mortificado ao encontrar os locais disputando uma maratona. Subtítulo No ar rarefeito A primeira coisa que percebemos ao chegar a uma altitude elevada é que respiramos muito mais depressa. Essa intensificação da respiração é uma resposta imediata e importante à redução da pressão parcial de oxigênio no ar, e permite que mais oxigênio seja liberado para os tecidos. Essa alteração é causada por quimiorreceptores, os corpos carótidos, localizados nas artérias carótidas, que detectam o nível reduzido de oxigênio no sangue e enviam sinais do centro respiratório no cérebro para a intensificação da respiração. Os corpos carótidos situam-se numa posição importante, porque monitoram a concentração de oxigênio no sangue que entra no cérebro. O mecanismo pelo qual detectam a mudança do nível de oxigênio ainda é acaloradamente debatido. A intensificação inicial da respiração nunca é muito grande, além de 1,65 vezes mais que no nível do mar, mesmo para a altitude de até 6 mil metros. Isso se dá porque a hiperventilação dos pulmões não só aumenta a absorção de oxigênio, como faz com que mais dióxido de carbono se perca durante a expiração. O dióxido de carbono é produzido pelo corpo como resíduo do metabolismo, em quantidades muito consideráveis. Ele se dissolve em solução, resultando em ácido carbônico, e a quantidade de gases expirados é equivalente a 12,5 litros de ácido forte industrial por dia, ou mais corretamente, 12,5 mols de íons de hidrogênio. O dióxido de carbono é transportado pelo sangue de seu local de fabricação nos tecidos para os pulmões, de onde é expelido no ar. Por isso, sua concentração nos alvéolos varia com o ritmo da respiração. Maiores taxas respiratórias vão expelir mais dióxido de carbono e reduzir as concentrações de gases tanto nos alvéolos quanto no sangue. O dióxido de carbono é um poderoso regulador da respiração. Atua sobre um conjunto diferente de quimiorreceptores encontrados no cérebro. E se sua concentração no sangue cai, a respiração é inibida. Você pode demonstrar isso para si mesmo. Verá que consegue prender a respiração por mais tempo se, antes de respirar muito rapidamente, por um breve instante. Não faça por mais de um minuto ou pode ficar tonto. A razão pela qual você deixa de ser capaz de conter o fôlego não é a demanda de oxigênio, mas sim a crescente concentração de dióxido de carbono no sangue. Quando essa concentração atinge um nível crítico, ela estimula a inspiração. A hiperventilação, antes de prender o ar, faz o corpo expelir uma quantidade maior de dióxido de carbono e permite que o período maior transcorra antes que ele se acumule em nível suficiente para estimular a respiração. Os impulsos antagônicos gerados pelo oxigênio e o dióxido de carbono explicam por que a respiração não sofre nenhuma mudança em altitudes menores que 3 mil metros. A passagem da respiração controlada pelo oxigênio para aquela controlada pelo dióxido de carbono nem sempre é suave e pode resultar em vibrações ou oscilações análogas às que acontecem em sistemas de arrefecimento central mal ajustado. Isso se manifesta com períodos alternados de respiração e sustação da respiração que podem ser perturbadores e aflitivos para quem está perto. Ocorre mais frequentemente à noite. A explicação desse padrão peculiar é que o índice maior de respiração ocasionado pela baixa concentração de oxigênio no ar produz a perda de dióxido de carbono pelo corpo e por isso a respiração é sustada. Segue-se um período variável de tempo durante o qual o dióxido de carbono volta a acumular no sangue aliviando assim essa inibição ao mesmo tempo em que a demanda de oxigênio se torna cada vez mais forte. A parada na respiração é encerrada por um arquejo súbito às vezes suficientemente violento para acordar as pessoas adormecidas e em seguida o ciclo se repete. As constantes interrupções do sono contribuem para as dificuldades da vida em altitudes elevadas e explicam a máxima dos montanhistas chega em cima durma embaixo. A redução da concentração de dióxido de carbono no sangue resultante da respiração intensificada tem o efeito de reproduzir a concentração sanguínea de íos de hidrogênio também referida como redução de acidez no sangue elevação do pH do sangue ou aumento da sua alcalinidade. Isso ocorre porque o dióxido de carbono se combina com a água para produzir íos de bicarbonato e de hidrogênio numa reação catalisada por uma enzima chamada anidrase carbônica. Supõe-se que são os íos de hidrogênio produzidos por essa reação que realmente regulam o ritmo da respiração e não o próprio dióxido de carbono. Os quimiorreceptores que detectam a mudança na concentração de íos de hidrogênio estão localizados na base do cérebro numa região conhecida como bulburraquiana. Por que a respiração dos seres humanos é regulada principalmente pelo dióxido de carbono e não pelo oxigênio? A razão parece ser que evoluímos no nível do mar e, de um ponto de vista evolutivo, só nós aventuramos a subir as montanhas altas muito recentemente. Ao nível do mar, a concentração de oxigênio nos pulmões é muito maior que o necessário, mesmo que a respiração se reduza substancialmente. Por outro lado, o ritmo da respiração tem um efeito pronunciado sobre a concentração de dióxido de carbono nos pulmões e nos tecidos, sendo por isso muito importante harmonizar a taxa respiratória com a concentração do gás no corpo. Por essa razão, o dióxido de carbono atua como o principal controlador da respiração. Subtítulo Aclimatação Embora a intensificação da respiração quando se chega a uma altitude elevada seja relativamente modesta, ao longo de aproximadamente uma semana ela se intensifica ainda mais, chegando finalmente depois de duas semanas a três semanas a ser cinco ou sete vezes maior que a normal. Esse aumento secundário da respiração é a mais importante adaptação à altitude. Aí determina que a altura no indivíduo será capaz de subir. Quanto mais rápido e profundamente ele respirar, mais oxigênio inalará e mais alto poderá chegar nas montanhas. A aclimatação impõe a remoção do freio imposto inicialmente à respiração pelo nível reduzido de dióxido de carbono no sangue e o decréscimo concomitantemente da acidez sanguínea. Com certeza, a restauração da acidez sanguínea é benéfica para a aclimatação e é realizada pelos rins. Mas, embora essa compensação renal seja sem dúvida importante para a aclimatação ao longo prazo, ela não pode ser a única responsável por isso, pois o ritmo em que ocorre é lento demais e seu efeito pequeno demais para explicar o aumento da respiração observada durante os primeiros dias em altitude elevada. Um processo adicional, até agora não identificado, deve, portanto, estar envolvido, tanto uma sensibilidade aumentada dos corpos carótidos ao baixo nível de oxigênio, quanto uma restauração gradual da acidez do fluido que envolve os quimiorreceptores no cérebro foram propostos como explicação. Dada a sua importância, talvez surpreenda saber que o mecanismo responsável pelo aumento secundário da respiração ainda não está claramente elucidado, mas proporciona aos fisiologistas um excelente pretexto para expedições aos cumes das montanhas para tentar tirar isso a limpo. A hiperventilação é a chave de por que os montanhistas aclimatados conseguem sobreviver ao topo do monte Everest sem oxigênio suplementar. Como Reinald Messner expressou memoravelmente quando chegou ao cume, eles nada mais eram que o pulmão arfante. Quanto mais rapidamente respira, mais dióxido de carbono se expele, o que baixa a pressão parcial de dióxido de carbono nos pulmões e fornece mais espaço para oxigênio. O que se constata é que, à medida que montanhistas de elite sobem cada vez mais, a pressão parcial de dióxido de carbono em seus pulmões cai drasticamente, até que, no cume do Everest, é de apenas 10 tor em vez de 40 verificados ao nível do mar. Nem todas as pessoas são capazes de aclimatar suficientemente para gerar o enorme aumento da respiração necessário para reduzir tanto seu nível de dióxido de carbono, tampouco são capazes de tolerar a queda de acidez no sangue que acompanha. Essas pessoas nunca chegarão ao topo, pois sua incapacidade de expelir suficientemente o dióxido de carbono significa que não terão espaço suficiente para oxigênio em seus pulmões. Mesmo para os que têm êxodo, um período considerável de aclimatação é necessário, antes que seus corpos sejam capazes de tolerar esses níveis baixíssimos de dióxido de carbono. Subtítulo Hemoglobina A hemoglobina é uma molécula globular composta de quatro subunidades. Cada uma dessas subunidades por sua vez é composta de uma porção M ligada a um polipeptídeo globina. No cerno do anel do M reside um átomo de ferro a que o oxigênio se liga. A M é responsável pela cor do sangue. Quando ligada ao oxigênio ou que se é uma globina, a hemoglobina é de um vermelho brilhante, o que explica a cor do sangue arterial e também a cor roxada dos seres humanos brancos que tem uma pele translúcida. A desoxiemoglobina é responsável pela cor escura azul arroxeado, característica do sangue venoso. Essa cor também é conhecida como ciano, daí a palavra cianose, o termo técnico para a cor azulada dos lábios e da extremidade das pessoas que sofrem de sangue deficiente e irritado. A cor castanha do sangue seco ou da carne velha deve ser a metomoglobina, a hemoglobina oxidada em oposição à oxiomoglobina. Ocorre quando o átomo de ferro que está no chame da molécula de hemoglobina é oxidado, passando de uma forma ferrosa normal a um íon férrico que não se combina com o oxigênio. As hemácias possuem uma enzima que converte pequena quantidade de metemoglobina que se forma espontaneamente no tipo normal de hemoglobina. Um sangue cereja vivo significa envenenamento por monóxido de carbono, estado em que uma molécula de monóxido de carbono usurpa o lugar do centro da hemoglobina, normalmente reservado para oxigênio. Respiradores mal ajustados que geram monóxido de carbono podem reduzir notavelmente ou mesmo abolir a capacidade de transporte de oxigênio do sangue. Nessas circunstâncias, o único remédio é dar ao paciente oxigênio puro para respirar. Melhor ainda é pulo numa câmara hiperbárica, pois há uma pressão de atmosferas dissolve-se no sangue o oxigênio suficiente para manter a vida até que o monóxido de carbono seja deslocado de sua posição na molécula de hemoglobina. Por causa do risco de fogo envolvido pelo uso de oxigênio, o paciente recebe através de uma máscara numa câmara que foi preenchida de ar. A hemoglobina é uma molécula famosa que exibe uma série de primeiros lugares. Foi uma das primeiras proteínas a ser cristalizadas, a ter seu peso molecular determinado com precisão e ter uma função fisiológica específica demonstrada, transporte de oxigênio. Foi também em 1959 a primeira proteína a ter uma estrutura tridimensional determinada, mediante a análise de raio-x do cristal de hemoglobina, por Max Perutz. A pressão parcial de oxigênio nos pulmões de um montanhista bem aclimatado no topo do Everest é cerca de 36 torres e está bem no limite para a vida humana. Coincidência extraordinária que o mais alto pico da Terra esteja também próximo do ponto mais alto em que os seres humanos podem sobreviver sem recursos externos. De fato, o Everest está tão próximo das altitudes máximas que podemos atingir que variações mínimas na pressão barométrica como as causadas pela estação do ano podem significar a diferença entre o sucesso ou o fracasso de uma subida sem oxigênio suplementar. Outra maneira óbvia de obter mais oxigênio para os tecidos seria o aumento da capacidade de transporte de oxigênio no sangue. Em alguns animais, o oxigênio é transportado do sangue simplesmente em solução. A quantidade que pode ser transportada desse modo, no entanto, é muito pequena e a maioria dos animais, entre eles os seres humanos, usa a proteína como transportadora de oxigênio. Como em geral são coloridas, essas proteínas são chamadas de pigmentos respiratórios. Na maioria dos mamíferos, o responsável pelo transporte de oxigênio é a hemoglobina. Ele é composto de quatro subunidades idênticas, cada uma das quais tem um átomo de ferro em seu cerne. Uma molécula de oxigênio se liga reversivelmente a cada átomo de ferro. A hemoglobina é pequena o suficiente para ser filtrada na urina pelos rins e está contida dentro dos glóbulos vermelhos do sangue ou hemácias, o que lhes dá sua coloração característica. Urina vermelha é um sinal revelador de hemoglobinúria. A menos é claro que você tenha comido beterraba recentemente. Uma adaptação a longo prazo é a altitude de fato. A primeira que foi registrada é uma acentuada elevação do número de hemácias e portanto também na concentração de hemoglobina. Isso é desencadeado pelos hormônios eritropoetina que é secretado em resposta a baixo nível de oxigênio do sangue. Surpreendentemente, talvez, esse hormônio é produzido pelos rins. É provável que a manifestação do gene de eritropoetina com a consequente replicação dos hormônios seja adicionada a uma queda de nível de oxigênio. O mecanismo ainda não foi plenamente compreendido, mas acredita-se que o próprio gene possui um elemento de controle que detecta diretamente a concentração de oxigênio na célula. O aumento do número de hemácias circulantes desencadeado pela eritropoetina começa dentro de 3 a 5 dias a partir da chegada na altitude elevada e prossegue enquanto o indivíduo ali permanece. O volume do sangue ocupado pelas hemácias fica em torno de 40% no morador de terras baixas, mas pode se elevar até 60% após a aclimatação. Os atletas com frequência treinem em altitudes elevadas para aumentar o número de hemácias e melhorar a capacidade de transporte de oxigênio de seu sangue. Embora hoje em dia alguns prefiram respirar ar com baixa concentração de oxigênio enquanto dorme ou tomar eritropoetina produzida por engenharia genética. Pessoas com doenças crônicas no pulmão com dificuldade para respirar também têm uma frequência em número elevado de hemácias mesmo no nível do mar. Embora aumente a capacidade do sangue de transferir oxigênio para os tecidos, o maior número de hemácias produz também um aumento concombinantemente da viscosidade do sangue e que torna mais difícil para o coração bombeá-lo pelo corpo. Considera-se hoje que a elevação da hematócrito é de pouca valia. Talvez alguém deve contar isso para os atletas. Ideia apoiada pelo fato de que as amas e outros animais adaptados à vida em altitudes elevadas têm um número de hemácias semelhante aos dos animais das planícies. De fato, uma grande elevação da densidade de hemácias pode ter consequências deletérias. Carlos Monge foi o primeiro a notar em 1925 que alguns indivíduos que tinham passado a vida inteira em altitudes elevadas desenvolveram sintomas semelhantes ao do mal das montanhas agudo. Queixavam-se de dores de cabeça, tonteiras, sonolência, fadiga crônica e em alguns casos exibiam sinais de deficiência cardíaca ou sofrem acidentes cerebrais. O índice de hematócrito dessas pessoas chegava a 80%. Até hoje é possível observar os nativos de cidade como La Paz que tem os lábios e as unhas azuladas e dedos unidos característica da doença de Monge. Esses sintomas decorrem do depósito de hemácia nos capilares que reduz drasticamente a taxa de fluxo sanguíneo e com isso também o suprimento de oxigênio. A descida para níveis mais baixos alivia o problema e a pessoa com a doença de Monge estão fadadas a um exílio permanente ao nível do mar porque seus corpos teriam perdido a capacidade de se adaptar à altitude e por isso é mais comum os homens do que as mulheres que continuam sendo um mistério. O extraordinário aumento do ritmo e da profundidade da respiração à regulação renal do acidente do sangue e a sensibilidade reduzidas aos efeitos de óxido de carbono constituem os mais importantes ajustes do corpo à altitude elevada. Eles explicam nossa capacidade não só de sobreviver como de compreender exercícios vigorosos no cume do Everest sem usar oxigênico suplementar. Nativos de terras baixas que se mudam para as montanhas elevadas quando adultos nunca alcançam o nível de aclimatação encontrado em pessoas que ali passaram suas vidas inteiras mesmo que moram nelas por muitos anos. Os nativos das altitudes elevadas têm caixas torácicas muito maiores em forma de barril com pulmões proporcionalmente maiores são também mais baixos de modo que a razão entre o volume pulmonar e o tamanho do corpo é maior. Seus corações são maiores que os dos habitantes em terras baixas permitindo-lhes bombear sangue pelo corpo com mais eficiência e seus pulmões e tecidos têm mais capilares o que facilita a absorção e o transporte de oxigênio. Essas adaptações anatômicas explicam por que a capacidade de trabalho dessas pessoas é tão maior que as dos oriundos de terras baixas mesmo quando estão bem aclimatados. Jovens europeus em boa forma física que escalam as alturas do Himalaia ficam muitas vezes espantados e constrangidos ante as cargas enormes que velhos carregadores ou jovenzinhas xerpas levam como se nada fosse cargas que eles teriam dificuldade em erguer que dirá carregar por muitos quilômetros. As adaptações exibidas pelos nativos das altitudes elevadas parecem uma parte genética e uma parte desenvolvidas porque crianças de raças de terras baixas nascidas e criadas nessas altitudes desenvolvem pulmões maiores mas nunca atingem o peito do barril de certos povos andinos. Subtítulo Lições dos estudos das grandes altitudes Alarmes falsos alassam-se por toda a história da fisiologia das grandes altitudes Repetidas vezes fisiologistas afirmaram que a subida acima de determinado nível seria impossível só para se verem desconcertados quando montanhistas trataram de provar que estavam errados. Esse é um quadro revelador de como a ciência efetivamente trabalha. Os primeiros erros surgiram com relação estimativa da pressão barométrica no cume do Everest. Os primeiros investigadores mostraram que a pressão barométrica varia com a temperatura do ar e se eleva em temperaturas crescentes. Isso ocorre porque a pressão de um gás depende da velocidade com que suas moléculas bombardeiam os objetos circundantes. Com a adventa da aviação tornou-se necessário desenvolver um método padrão para calibrar altímetros e por razões de conveniência esse método presumiu uma temperatura padrão ao nível do mar e uma taxa padrão de decréscimo com altitude. Assim, não se levou em conta o efeito das variações sazonais sobre a temperatura nem o fato de que a densidade da atmosfera varia com a latitude sendo maior no Equador e menor nos polos. Consequentemente, cálculos que usavam o método da atmosfera padrão previam para o cume do Monte Everest uma pressão barométrica menor, 236 Thor, do que a de fato ocorre e alguns cientistas concluíram que era improvável que alguém fosse capaz de sobreviver ali sem oxigênio suplementar. Os mais astutos se davam conta de que a pressão barométrica estimada era baixa demais, mas ainda assim não sabiam qual era ela na realidade. Foi apenas com a expedição de pesquisa médica americana ao Everest em 1981 que a pressão barométrica do seu cume foi realmente medida pelo Dr. Chris Piso revelando-se ser de 253 Thor. Essa história ilustra a importância da definição tão precisa quanto possível de cada variação quando se faz um cálculo e os erros que podem surgir quando essas variáveis são estimadas em vez de medidas. É interessante observar também que se o Everest estivesse situado em um dos polos a pressão barométrica no seu cume seria de fato baixa demais para permitir a sobrevivência sem oxigênio adicional. Outra fonte de erro surgiu quando se estimou a concentração de oxigênio nos pulmões no topo do Everest. Um dos primeiros estudos abrangentes dos efeitos da adaptação de longo prazo à altitude foi realizado por Mabel Purifoy Fitzgerald durante uma expedição da Universidade de Oxford ao Pico Pikes no Colorado em 1911 liderada pelo ilustre fisiologista John Scott Haldane. Fitzgerald estudou fisiologia na sua graduação em Oxford. Naquela época as mulheres tinham permissão para fazer as provas o que era uma concessão recente mas não tinham seus nomes nas listas de classe nem colavam grau. Mabel se distinguiu por obter notas excelentes permaneceu em Oxford trabalhando no departamento de fisiologia quando realizou alguns estudos sobre respiração. Em 1911 com Haldane Gordon e Douglas também um eminente fisiologista e outros Mabel participou da expedição ao Pico Pikes um dos mais altos dos Estados Unidos a 4.302 metros. O objetivo era estudar os efeitos da altitude sobre o corpo humano seus próprios corpos na verdade. Não foi uma expedição extremamente árdua um funicular movido a vapor transportou-os diretamente para o topo da montanha que era coroado com uma cabaninha chamada Summit House. Ali os homens se instalaram com relativo conforto Mabel no entanto foi excluída talvez por causa da dificuldade da organização do esquema para a noite foi despachada numa mula para altitudes menores para examinar o teor de hemoglobina no sangue da população local e a concentração de dióxido de carbono no ar por ela expirar. Seus esforços foram recompensados confirmou observações anteriores de que o teor de hemoglobina no sangue humano e consequentemente o número de hemácias é maior em indivíduos aclimatados. Seus dados mostraram também uma relação notavelmente linear entre a altitude e a pressão parcial de dióxido de carbono no ar expirado dos alvéolos. Quando essa relação foi extrapolada para 8.848 metros à altura do cume do Monte Everest a pressão parcial de dióxido de carbono alveolar foi estimada em cerca de 15 Thor. Nesse nível de dióxido de carbono a pressão parcial de oxigênio nos pulmões seria de aproximadamente 20 Thor muito abaixo do limite para a sobrevivência humana. Durante muitos anos isso deu lugar à ideia errônea de que não seria possível atingir o cume do Everest sem oxigênio suplementar. Em retrospecto é fácil ver porque esse erro ocorreu. Acima de 5.500 metros a relação entre a altitude e a pressão parcial de dióxido de carbono nos alvéolos deixa de ser linear em decorrência do enorme aumento da respiração. Consequentemente a pressão parcial de oxigênio nos alvéolos no topo do Everest é muito mais alta do que o previsto 35 vezes de 20 Thor e é realmente possível sobreviver como muitos montanhistas demonstraram. Devemos aprender que é sempre arriscado extrapolar a partir dos dados de que se dispõe. Mabel parou em 4.270 metros porque nada garante de que a relação permanecerá a mesma. Mabel desapareceu da vida científica por volta de 1920. Muitos anos depois descobriu-se que morava em Oxford separada do departamento de fisiologia apenas pelo parque da universidade e em 1962 quando estava com 100 anos a universidade de Oxford finalmente lhe concedeu o grau a que fizeram jus anos antes. Subtítulo A vida no alto Embora a baixa concentração de oxigênio seja a dificuldade essencial enfrentada por uma pessoa que esteja no topo de uma montanha elevada outros fatores como o frio a desidratação e as queimadoras de sol também representam problemas. A radiação solar extraordinariamente intensa porque o ar mais raro efeito provê menor proteção e sendo exarcebada pelos reflexos emitidos pela neve e o gelo pode levar a graves queimaduras. A humildade também decresce em grandes altitudes na medida em que a redução da temperatura e da pressão atmosférica significa que a quantidade de vapor da água no ar é menor. A desidratação que é agravada pela respiração aumentada é portanto um problema e é essencial tomar muito líquido para substituir a água que evapora dos pulmões na respiração. O que nem serve o que nem sempre é muito fácil quando se tem de carregar água ou combustível suficiente para derreter a neve. O mais grave de tudo é o frio. A temperatura cai aproximadamente um grau a cada 100 metros de aumento da altitude. Por quê? Com a crescente rarefação do ar o efeito isolador da atmosfera é menor e consequentemente mais calor escapa para o espaço pela radiação. A redução da temperatura se combina com ventos fortes que produzem um fator adicional de esfriamento pelo vento. Vários montanhistas perderam as pontes dos dedos das mãos ou dos pés em consequência da ulceração pelo frio. Na expedição de 1988 ao famoso Flanco Kangshung do Everest por exemplo Steve Van Abels perdeu 3 dedos e meio do pé enquanto Ed Webster teve de ter 3 dedos dos pés e a falange distal de 8 dedos das mãos amputados. Outros morreram. Por que isso ocorreu e como o corpo enfrenta extremos de frio é o tema do capítulo 4. Quando cheguei a Porto Rico nunca tinha aberto os olhos debaixo d'água muito menos mergulhado sozinho no fundo do mar. Tudo isso ia mudar quando parti tinha feito meu primeiro mergulho com escuba sobre um recife de coral e me viciado para o resto da vida. Meu destino era um instituto de pesquisa em San Juan a capital de Porto Rico instalado num antigo forte de pedra num penhasco muito acima do mar. Seus cientistas estavam envolvidos em estudos sobre o funcionamento das células nervosas pesquisando se há ou não conexão entre os nervos e sistemas imunológicos das raras e belas criaturas que vivem na ilha e nas áreas circundantes. Além de laboratórios havia vários dormitórios para cientistas visitantes como eu. Passei a maior parte do meu tempo no instituto mas em duas ocasiões fui levada aos recifes de coral que margeiam a ilha. Na minha primeira excursão meus amigos me equiparam com um tanque de gás e um regulador e caminharam ao meu lado na água rasa que circundavam a tol de coral enquanto eu me acostumava com o equipamento. Absorta na contemplação dos peixinhos que passavam rápido sobre a areia descobri-me de repente sem fôlego dificuldade não aliviada por meu companheiro que insistia em empurrar minha cabeça para dentro da água. Fiquei indignado. O gás tinha acabado. Não faz mal foi a resposta dele vamos usar os snorkels e assim fui introduzido ao paraíso. Meu cabelo flutuava horizontalmente em torno da minha cabeça balançando para cá e para lá quando eu me movia num balé subaquático em câmara lenta. Milhares de peixes ornados com cores brilhantes de pedras preciosas enxameavam a minha volta. Uns pequenos com vividas listras amarelas e azuis e com corpos chatos que os ajudavam a desaparecer quando vistos de frente. Bandos de outros torcendo-se e virando-se em sincronia em seu caminho sinuoso pelas fendas do recife. Peixes com manchas pretas e roxas com olhos arregalados na cauda com barbatanas dorsais que se arrastavam atrás deles como bandeirolas. Peixes adornados de prata e azul ou usando casacos em patchwork espalhafatosamente coloridos. Um cardume de garopas graúdas com faces lúgubres em tons sóbrios de cinza e marrom passou navegando por mim. Um peixe coral pintado de cor de rosa e verde oliva mergulhou para se esconder. Eu segurava na mão um saquinho de plástico com migalho de queijo. Quando abriu uma beiradinha dele uma nuvem de peixes ávidos me cercava de repente atraídos pelo cheiro. Como é estranho que peixes tenham tão paixão por queijo. Alguma coisa beijou meu pé e olhando para baixo vi um peixinho. Os lábios flexíveis esticados e esticados mordiscando o meu tornozelo. Estava tão absorta naquele mundo subaquático exuberantemente pelo que mal me dava conta de que tinha de ir à tona para respirar de tempo em tempo. Três dias mais tarde o alvorecer foi cinza e nublado. Um prenúncio nada auspicioso para meu primeiro mergulho com um escuba. Enquanto seguimos no carro meus companheiros não cessavam de repetir instruções. Mantenha-se perto de nós. A qualquer problema suba para a superfície. Lembre-se espire quando estiver subindo. Não se deixe ficar gelada. Eu ouvia diligentemente. Quando chegamos à doca a chuva escava. Saltamos por sobre as ondas em direção ao recife ancorando no abrigo de uma ilhota coberta de árvores. O barco subia e descia com as ondas enquanto lá em cima nuvens de tempestade se acumulavam. Olhei bem para o lado tentando ver o recife mas a visibilidade estava ruim porque a tempestade da véspera levantara muita areia. Entrei cuidadosamente na água escura e ajeitei as pesadas garrafas de gás nas costas e afivelei o cinto de lastro. Esperava mergulhar mas surpreendentemente boiada. Não tenha medo disseram-me. Trate só de agarrar a corrente da âncora e vá descendo sempre ao longo dela. Estaremos com você num instante. Tentei seguir essas instruções mas por mais que quisesse afundar uma mão após a outra usando a corrente da âncora continuava subindo misteriosamente a superfície e parecia não estar recebendo ar nenhum de meu tanque. Um de meus companheiros notou minhas dificuldades. Qual o problema? Está com medo? Estou, disse suavemente pois de repente percebi que estava aterrorizada. Aquelas advertências tudo sobre a necessidade de expirar durante uma subida de emergência para evitar estourar os pulmões tinha tido um efeito profundo. Tudo bem ele respondeu entre no barco não pode mergulhar se está apavorada mas não sinto muito volte para o barco. Arrastei-me miseravelmente sobre a borda do barco escorregando para a frente de bruxo como uma foca encalhada na praia. Meus amigos se reuniram fizeram sinais de assentimento como uns para os outros e se inclinaram de costas sobre a borda do barco. A primeira onda tinha desaparecido. sentei-me na cabine aos prantos e a chuva subindo no mar à minha volta. Senti-me excluída sentimento não aliviado pela consciência de que tudo fora culpa minha pois me fora dada a oportunidade e eu simplesmente tivera medo de agarrá-la. Fui despertada do meu devaneio por um grito uma forma negra emergiu pingando do mar tirou o bocal e falou está pronto agora? Ainda me resta uma hora de ar. Não quer viver o Recife? Dessa vez foi fácil. Não tive nenhum problema para mergulhar nem experimentei a mesma dificuldade para respirar. Agora sei que anteriormente no meu medo tinha enchido os pulmões de ar mas tinha esquecido de respirar assim a tendência a flutuar era muito grande e não conseguia respirar não porque não houvesse ar no meu tanque mas simplesmente porque meus pulmões já estavam cheios. Mergulhei abaixo da superfície e o Recife se abriu ante meus olhos. Para uma pessoa com formação em zoologia como é o meu caso foi uma experiência empolgante. Eu podia passar horas simplesmente observando um pedacinho do Recife e com meu próprio suprimento de ar era possível fazê-los. Poliquetas estendendo e retraindo indefinidamente seus corpos abrindo e fechando os frágeis leques em forma de flor em suas extremidades para peneirar a água em busca das minúsculas formas de vida de que se alimentam. Entre elas havia um caranguejinho quase imperceptível só o lampejo de seus olhos o denunciando. Anêmonas do mar seus tentáculos movendo-se lentamente lenta e gravemente na corrente até serem estimulados por algum encontro casual a se enroscar em torno da desventurada vítima. Um resplandecente bodião laranja e branco protegido pelos braços delas e o próprio coral milhares de pólipos parecendo flores apesar de serem na verdade animais amarrados entre si por rodovias protoplasmáticas que atravessam a carapaça protetora que a colônia secreta. Dentro de suas células os pólipos de coral abrigam algas unicelulares fotossintéticas azuis e verdes que fixam o dióxido de carbono atmosférico fornecendo assim nutrientes para seu hospedeiro mas impondo aos dois uma vida nas camadas superiores do mar iluminadas pelo sol. Um casamento de planta e animal parceiros para a vida toda que é importante para o ciclo de carbono da terra pois o pólipo do coral aprisiona o dióxido de carbono convertendo-o em carbonato de cálcio e depositando para formar o recife colônias de tunicados em roupagem amarela e mauva escuro vigorosos e com um sistema nervoso bem desenvolvido quando jovens na meia idade desistem de uma existência ativa ancoram-se numa rocha e nunca mais se movem nesse estado céssio perdem-se o sistema nervoso porque ele já não é necessário uma terrível advertência para aqueles que não fazem exercício o bastante vista do espaço a terra é uma linda bola azul iridescente suspensa na escuridão ao ver nosso planeta dessa maneira percebemos que vivemos num mundo de água a massa de terra que o homem ocupa cobre apenas pequena parte cerca de um quarto da superfície do globo e a maior parte dela está concentrada de um lado do planeta mesmo que nunca tenhamos postos os pés no litoral os oceanos afetam nossas vidas pois é aqui que o clima é urdido e os furacões nascem mudanças nas correntes oceânicas a mais famosa delas é o ninho estendem suas influências por todo o globo criando seca e fome em algumas áreas e chuvas torrenciais em outras a Inglaterra onde moro é uma terra verde agradável com clima moderado e estações longas por causa da corrente do golfo que aquece suas costas no entanto apesar da vastidão dos oceanos 260 milhões de quilômetros quadrados da superfície do planeta e de sua importância ainda sabemos pouco sobre eles a maior parte de nosso conhecimento está restrita a plataformas rasas na beira dos continentes e até hoje quando homens já caminharam na superfície da lua as regiões mais profundas dos oceanos permanecem em grande parte inexploradas a 10.914 metros a fossa das marianas no oceano pacífico é a parte mais profunda do solo oceânico tão profunda que poderíamos pôr lá dentro o monte Everest ainda ter uma folga de 2.000 metros de água acima de nós ela foi raramente visitada pelo homem mesmo a profundidade média do mar cerca de 4.000 metros está distante demais para ser atingida por nós exceto num submarino ainda assim talvez precisamente por causa dessa inacessibilidade sempre houve entre as pessoas uma fascinação pelo abismo histórias de criaturas míticas que vivem muito abaixo das ondas abundam em muitas culturas ali se erguem o palácio de netuno e a morada das sereias o kraken dormita e leviatã o monstro feroz da mitologia fenícia se refugiou quando derrotado pelo criador a verdade como tantas vezes acontece ainda mais estranha o mundo científico ficou assombrado em 1938 quando um selacanto animal a ter conhecido apenas por registro fóssil foi descoberto vivo e apesar de nunca ter sido observada viva sabemos que existe uma lula gigante com tentáculos de até 18 metros de comprimento pois suas carcaças foram dragadas do fundo do mar e suas mandíbulas foram encontradas nos estômagos das baleias ainda mais extraordinárias são as bactérias escritas no capítulo 7 que vivem em torno das chaminés negras que se encontram na dorsal oceânica a temperatura de mais de 100 graus Celsius e pressões de mais de 1000 atm embora ninguém viva permanentemente sob a água algumas pessoas como os mergulhadores trabalham nas plataformas de petróleo do mar do norte podem passar ali partes significativas de suas vidas muitos milhares praticamente mergulham com os cubos e os norquels e pés de pato que problemas encontram e até que profundidade lhes é fisicamente possível este capítulo considera como o conhecimento da fisiologia esteve sempre estreitamente ligado a nossa capacidade de permanecer mais tempo nas profundezas e indaga porque mais uma vez animais parecem fazê-los com tão menos esforço subtítulo a física da pressão afora a falta de ar a principal dificuldade experimentada por um mergulhador é o aumento da pressão quando mais fundo se desce no oceano mais a pressão aumenta porque a água sobre nós com seu peso faz pressão para baixo sendo a água cerca de 1300 vezes mais pesada que o ar ao longo da mesma distância vertical a diferença de pressão é muito maior na água do que no ar a pressão é 2 terços menor no topo do Everest do que ao nível do mar mas ela aumenta 885 vezes quando se desce a mesma distância a partir do nível do mar a pressão na base de uma coluna de líquido é determinada pela altura da coluna a densidade do líquido e a força da gravidade na água do mar a pressão aumenta aproximadamente 1 atm a cada 10 metros que se desce em geral os mergulhadores medem a pressão em unidades de pressão atmosférica conhecida como bars a uma profundidade de 30 metros a pressão é 4 bar o que é a soma da pressão na superfície 1 bar e daqueles sob a água 3 bar o volume de um gás varia com a pressão Robert Boyle descreveu esse fenômeno numa famosa lei que formulou em seu laboratório em Oxford não um distante do meu mostrou que numa dada temperatura o produto da pressão e do volume é sempre constante em outras palavras pressão vezes volume é igual a constante assim em uma profundidade de 30 metros onde a pressão é 4 vezes atmosférica o volume de um gás será reduzido a 1 quarto do que era na superfície como veremos mais tarde essa compressão do gás em profundidade em sua expansão quando a pressão é liberada na subida para a superfície tem profundas implicações para o mergulhador subtítulo os mergulhadores mais antigos mergulhar em busca de alimento para salvamento ou para fins militares é uma tradição antiga uma das primeiras referências ao mergulho está na ilhada onde o guerreiro grego Patroclo sarcasticamente compara o modo como o cocheiro de Heitor cai de sua briga quando atingido por uma pedra pontuda com um homem que mergulha para catar mariscos outros textos gregos muitos antigos fazem referência a catadores de esponja e o uso que faziam de pesos de chumbo e de cordas para acelerar sua descida e subida ornamentos decorados com a de pérola sugerem que já se colhiam mariscos em 4500 a.C. na Mesopotâmia e mulheres vêm mergulhando profissionalmente a busca de madrepérolas algas marinhas e mariscos no Japão e na Coreia pelo menos dois mil anos pois são mencionadas no Gishi Wajin Den que se acredita ter sido escrito por volta de 250 a.C. Sabemos também que mergulhadores eram treinados e usados pelos gregos na guerra naval ofensiva já em 4333 a.C. o mais famoso foi Cilias que segundo Heródoto foi contratado pelos persas para recuperar tesouros de navios afundados mas depois desertou e passou para o lado dos gregos a quem ajudou a vencer uma batalha contra persas fornecendo-lhes valiosas informações sobre a frota do inimigo e cortando cabos submersos deste o uso de sinos e vasos herméticos de mergulho também é muito antigo de forma tosca o sino de mergulho foi inventado no século 16 porém só se tornou uma possibilidade prática quando a máquina pneumática foi inventada pelo alemão Otto von Goerig em 1654 disponibilizando um método para reabastecê-lo de ar o princípio do sino de mergulho pode ser facilmente demonstrado tomando-se um pote de geleia vazio emborcando-o numa bacia d'água como você observará a presença do ar exclui a água um problema que essa forma de sino de mergulho apresenta que se ela não for mantida no prumo haverá escapamento de ar pela borda e infiltração de água para substituí-lo experimente inclinar o pote outra dificuldade é que o volume de ar contido no sino vai decrescer à medida que a pressão se elevar em conformidade com a lei de Boy numa profundidade de 10 metros por exemplo o ar será reduzido a metade do seu volume original é necessário portanto suprir o sino de mergulho com o ar trazido da superfície mediante uma máquina pneumática manual trajes de mergulho foram desenvolvidos pela primeira vez para salvamento marítimo entre os pioneiros estavam dois irmãos John e Charles Dean que estabeleceram uma firma de engenheiros submarinos na área de Portsmall na Inglaterra por volta de 1832 isso ocorreu de maneira bastante inusitada quando tentavam salvar um grupo de cavalos de um estábulo em chamas tiveram a brilhante ideia de usar o elmo de uma armadura alimentado com ar através de um tubo de borracha e uma bomba de mão como aparelho respiratório o sucesso foi o tamanho que eles patentearam o dispositivo de combate ao fogo logo perceberam que ele se aplicaria igualmente ao mergulho e em 1828 já haviam aperfeiçoado um aparelho de mergulho composto de um pesado capacete aberto equilibrado nos ombros do mergulhador que era alimentado com o ar comprimido através de um tubo de couro ligado a uma bomba no convés do navio de apoio contando que a cabeça do mergulhador estivesse na vertical o capacete funcionava também como um sino de mergulho portátil e a água era impedida de penetrar na base do capacete em virtude do ar que era fornecido a partir de cima esse equipamento foi usado com sucesso durante vários anos para mergulhos a profundidade de até 10 metros por período de até 30 minutos ele tinha no entanto uma desvantagem óbvia se o mergulhador caísse seu capacete se encher d'água ele podia se afogar a introdução de um traje mergulho hermético em que o capacete ficava firmemente preso a um traje à prova d'água resolveu esse problema mas também introduziu um novo com ele o ar fornecido a partir das perfis se enchia não só o capacete como o traje do mergulhador se este descesse depressa demais ou de maneira inesperada seu assistente poderia não ser capaz de aumentar a pressão do ar até igualá-la a da água circundante como suficiente rapidez em consequência o volume do ar dentro do traje diminuiria lembre-se que pressão versus volume é igual a constante a cabeça do mergulhador estava protegida por seu capacete de cobre mas a pressão externa da água iria espremer o traje à sua volta dolorosamente por vezes comprimindo-lhe tanto o tórax que os pulmões seriam danificados muitas vezes o mergulhador tinha a sensação de que todo o seu corpo estava sendo empurrado para dentro de seu capacete no pior caso quando a válvula de não retorno entre o tubo de ar e o traje do mergulhador falhava por causa da pressão seu sangue e grande parte da sua carne subiam pelo tubo que sobrava no traje eram alguns ossos e frangalhos de carne a quantidade de ar dentro do traje determinava a flutuabilidade do mergulhador e podia ser ligeiramente reduzida para ajudar a sua descida ou aumentada para facilitar a sua subida isso era regulado pelo mergulhador que ajustava a taxa em que o ar era fornecido que era fornecido constantemente escapava através de uma válvula no lado do capacete se por um lado pouco ar no traje fazia os mergulhadores serem espremidos ar demais também era um problema se as pernas do traje se enchiam de ar como por as vezes acontecia quando o mergulhador estava rastejando de um lado para o outro no fundo ele se via subitamente virado de cabeça para baixo nessa posição o excesso de ar não podia escapar e ele era incontrolavelmente arremessado para a superfície essas dificuldades podiam ser evitadas no entanto por um mergulhador e uma equipe de apoio experientes e a demanda de mergulhadores era cada vez maior não apenas para operações militares e de salvamento como também para obras de construção em meados do século XIX a invenção da locomotiva a vapor pronunciou a aurora da grande era da ferrovia a paisagem começou a mudar à medida em que estradas de ferro eram implantadas de uma ponta a outra do país cidades estabelecidas inchavam em proporções anteriormente inimagináveis e novas eram construídas de repente de repente pessoas e bens podiam ser transportados de lá para cá em grande velocidade e em grande quantidade para as pessoas dessa época a súbita facilitação da comunicação deve ter parecido com o crescimento da internet hoje o que teve início na Grã-Bretanha espalhou-se pelo norte da Europa e em 1850 estava estabelecida uma rede ferroviária conectava as principais cidades da França Alemanha Bélgica e Grã-Bretanha os engenheiros eram ousados cavavam túneis através de montanhas sob rios e lançavam pontes por sobre grandes rios e estuários foi durante a construção dessas pontes e túneis que os engenheiros constataram que seus operários sucumbiam a uma doença que logo se tornou conhecida como mal dos mergulhadores doença de descompressão ou ainda aerogulose as caixas pneumáticas introduzidas por volta de 1840 pelo engenheiro francês Trigger eram usadas na construção dos alicerces dos pilares de sustentação das pontes que transpunham rios a caixa pneumática é um tubo impermeável de ácido de parede dupla aberto no fundo que basicamente faz parte do próprio pilar o tubo interno permitiu o acesso dos operários e a retirada de material e era preenchido de ar comprimido para ficar livre de água enquanto as paredes externas concêntricas eram gradualmente enchidas de concreto pelo topo de modo a fazer a caixa descer até o leito do rio para trabalhos mais simples em leis de rio ou fundos de enceadas usavam sinos de mergulho tradicionais esses eram baixados até o fundo com os operários sentados dentro e como era abastecido de ar comprimido permitiam aos homens trabalhar em condições secas quando era necessário que os operários se movessem livremente debaixo d'água usavam-se mergulhadores individuais o ar comprimido também era bombeado para o interior de túneis para impedir que a água se infiltrasse através de rochas porosas durante sua construção assim muitos operários empregados na construção de pontes e túneis trabalhavam numa atmosfera de ar comprimido com frequência durante até 8 horas por dia desde o princípio se percebeu que logo depois de retornar à pressão atmosférica operários que trabalhavam nas caixas pneumáticas e nos túneis adoeciam frequentemente em geral queixavam-se de prúridos na pele com menor frequência sentiam fortes dores nos membros que os impediam de esticar juntas razão porque os operários chamavam esses ataques em inglês de bends ou torções a doença nunca se manifestava quando se estava realmente sob pressão mas apenas após o retorno a níveis atmosféricos normais como Paul e Watley observaram na primeira descrição médica do mal dos mergulhadores só se paga ao sair o risco de um ataque e a severidade dos sintomas aumentavam com a pressão e a duração da exposição e os mergulhadores que estavam invariavelmente sujeitos a pressões maiores sofriam mais do que os operários das caixas pneumáticas no pior dos casos ao retornar para a superfície a vítima desfalecida ficava paralisada rapidamente perdia a consciência e morria tudo em poucos minutos subtítulo bolhas no sangue a causa da doença da descompressão foi estabelecida pelo cientista francês Paul Berth em 1878 ele mostrou que o distúrbio ocorria quando o mergulhador ou operário que respirava ar comprimido sofria uma descompressão muito rápida fazendo com que os gases que haviam se dissolvido no sangue e nos tecidos fossem liberados da forma de bolhas produzindo bloqueio dos vasos sanguíneos quando um gás é respirado sob pressão mais quantidade dele se dissolve nos fluidos corporais um litro adicional de nitrogênio por exemplo para cada 10 metros de descida o processo demanda tempo veja adiante a presença do gás adicional nos fluidos e tecido do corpo não é um problema enquanto ele permanece em solução o problema é o ritmo em que o gás dissolvido pode ser eliminado durante a descompressão quando o mergulhador acende lentamente o gás adicional dissolvido em seu sangue é simplesmente expelido pelos pulmões e não causa dificuldade alguma mas se ele subir rápido demais a taxa em que o gás dissolvido pode ser eliminado através dos pulmões é excedida de modo que os tecidos e o sangue ficam super saturados de gás em algum ponto esse gás subitamente sai do estado de solução assumindo a forma de bolhas subtítulo por que as cachalotes não tem doença de descompressão qualquer pessoa que tenha aberto uma garrafa de água gasosa o champanhe conhece bem o fenômeno uma vez que a pressão é liberada o gás dissolvido se expande numa efervescência de bolhas o fenômeno é muito mais intenso quando a tampa é removida de repente descompressão rápida de que quando se permite ao gás vazar muito gradualmente torcendo-se a tampa devagar o gás dissolvido na água mineral e no champanhe é o dióxido de carbono subtítulo por que os cachalotes não tem doença de descompressão qualquer pessoa que tenha aberto uma garrafa de água gasosa ou champanhe conhece o fenômeno uma vez que a pressão é liberada o gás dissolvido se expande numa efervescência de bolhas o fenômeno é muito mais intenso quando a tampa é removida de repente descompressão rápida de que quando se permite ao gás vazar muito gradualmente torcendo-se a tampa devagar o gás dissolvido na água mineral e no champanhe é o dióxido de carbono mas para o mergulhador que está respirando no ar comprimido o nitrogênio é o principal responsável pela formação de bolhas porque a concentração de dióxido de carbono é muito baixa e o oxigênio é rapidamente utilizado pelos tecidos bolhas no sangue se forma se forma em seu interior já que isso pode deformar células ou rompê-las interrompendo seu funcionamento os mergulhadores cunharam nomes especiais para designar os vários sintomas associados à formação de bolhas em diferentes tecidos os choques ou sufocações referem-se a dificuldade para respirar experimentadas quando bolhas grandes ficam aprisionadas nos capilares do pulmão reduzindo a área de superfície disponível para a permuta gasosa e produzindo uma sensação de falta de ar os staggers ou cambaleios resultam da presença de bolhas no vestíbulo do ouvido interno que está normalmente envolvido no controle do equilíbrio bolhas nas articulações de joelhos ou do ombro os locais mais comuns para doença de descompressão produzem os bendes ou torções quando se formam na medula espinhal as bolhas casam alfinetadas e agulhadas ou paralisia em casos graves pode levar à degeneração das fibras nervosas bolhas no cérebro estão associadas a distúrbios visuais da fala e podem ser fatais há uma história possivelmente apócrifa segundo a qual quando se estava construindo um dos primeiros túneis sob o rio Tâmisa os diretores resolveram celebrar a chegada ao meio do caminho oferecendo um almoço dentro do túnel como ainda não estava pronto estava cheio de ar comprimido e os convidados tiveram de almoçar sob pressão para desepontamento geral o champanhe não estourou quando foi aberto nem se virou as bolhas de costume pois a pressão dentro da garrafa era igual a do interior do túnel mesmo assim apesar do gosto insípido todos tomaram o champanhe que não demorou a cumprir sua promessa assim que os diretores e seus convidados retornaram a superfície e a pressão atmosférica o champanhe que havia tomado começou a borbulhar subtítulo a importância de uma subida lenta os que trabalhavam sob ar comprimido não tardaram a descobrir por si mesmos que seus sintomas podiam ser aliviados com o retorno à pressão mais alta em que havia um estado trabalhando e se levou Sir Ernest Moore a sugerir o uso de uma câmara de descompressão para o tratamento do mal dos mergulhadores ela foi usada pela primeira vez por volta de 1890 na construção do túnel Blackwall sob o Tâmisa em Londres e do túnel Est River em Nova York e provou-se admiravelmente eficaz muitas vezes porém era necessário muitas horas para descomprimir uma pessoa acometida da doença claramente precisava-se em primeiro lugar de algum método para prevenir a ocorrência do ataque original à luz do trabalho de Paul Burt a solução tornava-se óbvia o mergulhador ou operário da caixa pressurizada deveria subir ou sofrer descompressão de maneira lenta o suficiente para permitir que o gás do seu ouvido fosse pelido pelos pulmões a dificuldade residia em determinar qual era a taxa de descompressão segura por volta de 1906 o problema iria se tornar tão grave que o professor John Scott Haldane da Universidade de Oxford um fisiologista já renomado por seu trabalho sobre a expiração foi solicitado pela Marinha Britânica a resolvê-lo ao lado do tenente de GCC Damant e do professor A.E. Boycott Haldane realizou uma série de experimentos no Lister Institute em Londres usando uma grande câmara de aço em que a pressão podia ser facilmente controlada trabalhando com cabras eles descobriram que a súbita descompressão de um animal de 6 para cerca de 2,6 atm não produzia efeitos danosos no entanto se reduzisse a pressão na mesma quantidade absoluta mas nesse caso de 4,4 para 1 atm isso é nível do mar o resultado era muito diferente só 20% dos animais ficavam em columes todos os demais eram acometidos da doença de descompressão alguns tão severamente que morriam através de uma série de experimentos de tentativa e erro descobriram que era seguro reduzir a pressão atmosférica absoluta pela metade rapidamente mas que a partir disso a pressão tinha de ser reduzida de maneira muito mais lenta portanto o limite de profundidade que um mergulho não exigia nenhuma descompressão era 10 metros 2 atm mantendo a venerável e tradição dos fisiologistas experimentais em seguida os pesquisadores repetiram os experimentos consigo mesmo felizmente sem efeitos danosos o estágio final dos experimentos foi realizado no mar ao largo da ilha de But na costa oeste da Escócia a partir do navio de guerra HMS Spunker Haldane transformou a ocasião em férias da família e permitiu que o filho Jack de 13 anos que mais tarde iria desenvolver grande interesse pela respiração mergulhasse a uma profundidade de cerca de 12 metros Haldane o corpo humano de nitrogênio na descompressão o nitrogênio dissolvido deve ser removido através da transfusão de sangue a taxa em que ele pode ser eliminado com segurança depende da capacidade de armazenamento e da taxa de persuasão de perfusão dos diferentes tecidos e grosso modo a eliminação do gás demanda tanto tempo quanto sua acumulação e significa que a melhor conduta para um mergulhador é descer rapidamente passar um tempo limitado no fundo e em seguida emergir a superfície lentamente por etapas a descida rápida recomendada por Haldane e seus colegas contrariava a prática anterior mas fazia profundo sentido fisiológico uma vez que quanto menor o período passada em profundidade menor gás se dissolvia no corpo eles especificaram também que a primeira parte da subida devia ser rápida levando o mergulhador a cerca da metade da profundidade absoluta de seu mergulho um nível que sabia por experiência ser inteiramente seguro dali em diante o mergulhador devia ascender lentamente parando durante um tempo fixo em diferentes níveis para permitir um período gradual de descompressão a razão dessa descompressão em estágio é que o aumento no volume do gás é o mesmo que a pressão seja reduzida de 8 para 4 ou de 2 para 1 atm lembre-se que pressão vezes volume é igual a constante de modo que a redução da pressão pela metade dobra o volume a grande vantagem do protocolo que estabeleceram é que o mergulhador pode ascender rapidamente sem dano até que a pressão seja reduzida a metade o que lhe permite gastar mais tempo com a descompressão em águas mais rasas como o próprio Haldane observou a descompressão uniforme é necessariamente lenta no início em geral perigosa rápida perto do fim em 1908 Haldane e sua equipe foram capazes de fornecer à marinha real britânica um conjunto detalhado de tabelas de descompressão que especificam exatamente por quanto tempo o mergulhador devia parar a cada profundidade durante a descompressão após mergulhos de duração e profundidade diferentes com a introdução dessas tabelas a incidência da doença de descompressão caiu abruptamente isso era vista quando o mergulhador por uma razão qualquer decidia não conseguir as normas e acender mais rapidamente nem todos se convenceram de imediato dos benefícios do trabalho de Haldane como ele comentou cerca de 10 anos mais tarde é uma pena que a descompressão em estágio não possa ser introduzida em alguns países em razão de preceitos estatais antiquados que prescrevem a descompressão num ritmo constante ou até a descompressão iniciada muito lentamente e feita em ritmo crescente à medida que se está mais próximo da pressão atmosférica infelizmente o resultado do seu trabalho falaram por si mesmo e o método de Haldane é hoje rotineiramente usado tragédia ainda ocorre contudo quando se transgridem as normas de descompressão um desastre muito comentado foi o de Chris e Chris e Hals uma equipe de pai e filho com considerável experiência em mergulho anos morreram de doença de descompressão em 1992 quando exploraram os destroços de um submarino alemão é instrutivo comparar o tempo gasto com a descompressão antigamente pelos que trabalhavam nas caixas pressurizadas nos túneis como sugerido por Haldane e sua equipe nas caixas pressurizadas os trabalhadores em geral expostam a uma pressão de cerca de 3 vezes a da atmosfera isto é 3 bar e sujeito a descompressão de 10 minutos ou menos em contraposição após 3 horas de trabalho nessa pressão que Haldane recomenda é um tempo de descompressão de 90 minutos de fato não surpreende que tantos trabalhadores sofressem da doença da descompressão os mergulhadores devem evitar também voar durante algum tempo após mergulhar a pressão no avião é menor que a nível do mar e a despressurização adicional pode causar a formação de bolhas é recomendável que os mergulhadores não voem nas 12 horas que se seguem a um único mergulho e por período ainda mais longo após múltiplos mergulhos ou mergulhos que envolvam parados de descompressão na subida pessoas em férias que desconheçam os problemas da descompressão podem adoecer se passarem a manhã mergulhando com escuba e pegaram o avião para casa à tarde pilotos militares que voam ir aviões não pressurizados podem ser acometidos pela doença se subirem rápido demais para grandes altitudes a partir do nível do mar subtítulo mergulho livre e a doença da descompressão quem pratica mergulho livre com snorkel máscara e pé de pato e desce a grande profundidade uma única vez não sobe da doença da descompressão porque permanece submerso por tão pouco tempo que o nitrogênio não se dissolve em quantidade suficiente em seus fluidos corporais para causar problema na subida de mergulhos profundos repetidos porém são uma outra questão como o Dr. Paul Lev da Marinha Real de Anamarquesa descobriu a própria custa no início da década de 1960 ele fez uma série de 60 mergulhos de 2 minutos de duração em intervalos de 1 a 2 minutos num tanque submarino com 20 metros de profundidade cerca de 30 minutos após o último mergulho passou a sentir dor intensa no quadro esquerdo resolveu ignorá-la mas cerca de 2 horas mais tarde sentiu dor intensa no peito vista embaçada paralisia da mão direita e dificuldades para respirar foi descoberto em estado de choque por um colega que pôs rapidamente numa câmara de compressão e comprimiu a pressão de cedo teme os sintomas apareceram portanto a descompressão subsequente demandou mais de 19 horas mas Paul Lev teve a sorte porque se recuperou por completo e mais tarde escreveu um relato de sua experiência os pescadores da Pérolas do Arquipélago de Tuamotu no Pacífico Sul sofrem de um mal chamado Taravana que lembra do escrito por Paul Lev a palavra Taravana significa cair loucamente os sintomas vão desde distúrbios visuais a perda de consciência ocasionalmente a vítima sofre paralisia até morre diferentemente de Paul Lev os Tuamotus não tem alcance de uma câmera de compressão um visitante observou o Vata afirma no lugar como a ilha Barrem e a maior parte da população a vista parece estar constatada no lugar onde enterram mergulhadores mortos o Taravana é uma doença muito temida e frequente no único dia 47 dos 235 mergulhadores em atividade apresentaram sintomas alguns dos quais bastante graves pois seus indivíduos ficam paralisados e dois morreram felizmente nem todos os dias são tão dramáticos mas ainda assim a taxa de mortalidade é bastante alta embora a etiologia dos Taravana tenha permanecido misteriosa por muitos anos o trabalho de Paul Lev e outros posteriores sugere que muitos provavelmente se tratam de uma forma da doença de descompressão os pescadores de pérola Tomutus levam seus corpos ao limite porque mergulham a profundidade de até 40 metros 5 bar e cada mergulho dura cerca de 2 minutos fazem entre 6 e 14 mergulhos por hora permanecendo na superfície apenas de 4 a 8 minutos entre os mergulhos provavelmente esse tempo é curto demais para permitir que todos os nitrogênios se dissolvem em seus tecidos durante os mergulhos seja descarregado de modo que ele se acumula a cada mergulho e acaba por levar a doença de descompressão na subida o Taravana nunca ocorre nas profundidades somente ao chegar na superfície pessoas que fazem muitos mergulhos a intervalos curtos estão mais sujeitos a se cumprir é interessante notar que na ilha próxima de Mangareva onde o Taravana é desconhecido a tradição dita que os mergulhadores passam pelo menos 10 minutos na superfície entre os mergulhos capítulo 2 sobre a entrada na água a doença da descompressão não é a única dificuldade que o mergulhador enfrenta a simples imersão do corpo na água até o pescoço provoca mudanças fisiológicas quando você está de pé na praia há um gradiente de pressão pelo seu corpo abaixo devido a força da gravidade que faz o sangue se acumular nas suas pernas se agora você entra no mar até o pescoço esse efeito é neutralizado pela pressão externa da água de modo que cerca de 0,51 de sangue se desloca das suas pernas para o peito distendendo as grandes veias do átrio direito do coração e aumentando seu rendimento cardíaco uma consequência da distensão da parede do átrio é a alteração do nível de dois hormônios que controlam a absorção de água pelo sínese o que estimula a produção de urina isso explica porque tão frequentemente e de modo tão inoportuno você precisa fazer xixi assim que entra na água até a imersão do rosto na água produz uma resposta fisiológica desacelera o ritmo cardíaco o fenômeno conhecido como reflexo de mergulho embora não muito desenvolvido no homem é importante para as focas e também para os outros mamíferos mergulhadores como veremos mais tarde você pode tentar demonstrar o reflexo do mergulho pedindo a um amigo que compare sua taxa normal de pulsação com aquela medida depois que você molha o rosto numa bacia de água fria esse experimento nem sempre funciona contudo porque o nervosismo ou a empolgação libera o hormônio adrenalina que acelera a taxa cardíaca quando você emerge do mar seu corpo deixa de ser sustentado pela água e o sangue se redistribui do peito para as pernas isso tem implicações importantes sabia-se há muitos anos que pessoas retiradas do mar por um helicóptero de salvamento corriam risco de sofrer o colapso pós salvamento embora vivas e aparentemente nada sofrendo quando na água sofriam uma parada cardíaca assim que suspensas até o helicóptero um conhecimento da fisiologia humana ajudou a resolver o problema compreendeu-se que a redistribuição do sangue durante a imersão na água reduzia a quantidade de sangue que fluía para os membros inferiores e permitia que eles se resfriassem chegando a uma temperatura muito inferior que há dentro do corpo do centro do corpo até poucos anos atrás a maioria das pessoas eram salvas na vertical usando um cinto que lhes envolvia o tórax sob os braços consequentemente quando a vítima emergia da água havia um fluxo imediato de sangue para as pernas onde ela esfriava rapidamente e assim ao retornar ao coração induzia uma parada cardíaca a solução foi passar um segundo cinto sob as pernas da vítima o que permitia que a pessoa fosse içada na horizontal evitando assim a redistribuição do sangue mantendo-as deitadas até que as extremidades estivessem se reaquecendo gradualmente desde que esse procedimento foi adotado pelo serviço de salvamento a incidência de paradas cardíacas nessa situação caiu surpreendentemente ama as pescadoras do japão capítulo 2 os mais famosos de todos os mergulhadores livres são as ama do japão que percorrem os jardins submarinos do solo oceânico para colher mariscos lesmas do mar polvos ouriços do mar e algas marinhas embora não apreciadas em geral no mundo ocidental esses são acepipes tradicionais do japão elas colhem também as conchas de madre pérola conhecidas como a koyagai que são usadas no cultivo de pérolas as ama existem há mais de dois mil anos por tradição são todas mulheres e foram imortalizadas nas xilogravuras dos artistas o kiyoi que retratam belas moças nuas da cintura para cima mergulhando em busca do precioso awabi um molusco as imagens no entanto são enganosas porque as amas as amas continuam a mergulhar até os 50 anos e seu trabalho nada tem de agradável Seisho Anagon dama de honra na corte da imperatriz japonesa Sadako cerca de 10 mil anos atrás descreveu assim o mar é algo amedrontador no melhor dos tempos quão mais aterrorizante deve ser para essas pobres mulheres mergulhadoras que tendem a descer as profundezas para segurar sua sobrevivência fica-se a pensar o que ocorreria se a corda que lhe desenvolve da cintura se rompesse depois que a mulher foi baixada na água os homens se sentam confortavelmente em seus barcos cantando animadamente enquanto ficam de olho da corda roxa escura que flutua na superfície é uma visão surpreendente porque não demonstra a menor preocupação com os riscos que a mulher está correndo quando finalmente emerge ela dá um puxão na corda e os homens aí são para fora da água com uma rapidez que bem posso compreender logo ela está agarrando a borda do barco a respiração vindo em arquejos penosos a visão é suficiente para fazer mesmo um estranho sentir a água salgada pingando não consigo imaginar como alguém pode ambicionar esse trabalho suas palavras soam surpreendentemente modernas considerando o tempo e a distância que viajaram outrora havia outrora haviam muitos milhares de ama no Japão um censo feito em 1921 registrou nada menos que 13 mil mas nos últimos anos esse número declinou bastante bruscamente em 1963 havia caído a 6 mil e hoje provavelmente restam menos de mil em sua maioria as amas atuais são idosas pois poucas jovens desejam abraçar uma profissão tão árdua e muitos mariscos podem ser cultivados artificialmente dispensando o uso de mergulhadores parece provável que a profissão das amas logo desapareça o fantasma de sua presença permanecendo apenas nos nomes das aldeias locais como amameque tradicionalmente há dois tipos de ama as cachido e as funado as cachido são mocinhas ainda em treinamento que mergulham sem auxílio a uma profundidade de 5 a 7 metros e passam cerca de 15 segundos no fundo embora possa fazer até 60 mergulhos por hora uma cachido não corre o risco de doença de descompressão por causa da profundidade reduzida as mergulhadores mais tarimbadas e habilidosas são as funado que mergulham em profundidades muito maiores a média é cerca de 20 metros como Seishonagong descreve cada funado é assistida por um barqueiro após hipermitilar os pulmões com ar ela mergulha verticalmente rumo ao fundo do mar segurando um grande peso para ajudá-la a afundar e mantendo as pernas bem unidas para reduzir sua resistência através da água uma vez no fundo solta o peso e faz sua colheita pondo-a numa pequena cesta de filó quando está pronto para subir faz sinal para seu parceiro puxando a corda presa ao peso e ela então puxa para cima usando a corda salva-vidas que lhe envolve a cintura em geral cada mergulho dura cerca de um minuto e metade desse tempo é passado no fundo antes de mergulhar de novo afunado descansa na água ao lado do barco por cerca de um minuto em geral faz 50 mergulhos a cada manhã e mais 50 à tarde mas como a Cassido tem de parar para se aquecer após uma série de mergulhos a Zama não parece sofrer doença de descompensão mas experimenta um número muito maior de problemas de ouvido do que suas companheiras não mergulhadores em 1965 um levantamento mostrou que nada menos que 60% das funado com mais de 50 anos tinham definência auditiva zumbido nos ouvidos e ruptura no tímpano também foram queixas comuns há razões fisiológicas para a superioridade das mulheres como mergulhadoras elas são capazes de suspender a respiração por mais tempo e são mais resistentes ao frio mas parece improvável que essa seja a razão para todas as amas serem mulheres capítulo 2 implosão e explosão de órgãos o corpo humano é feito principalmente de água que é praticamente incomprimível por isso permanece na mesma pressão que a água circundante e não é esmagado na profundidade o mesmo não pode ser dito dos gases aprisionados nas cavidades do corpo pulmões ouvidos seio paranasal que por serem comprimíveis ocupam um volume menor sob pressão mais alta o encolhimento do ar nas cavidades do corpo tem vários efeitos quase todos desagradáveis o volume do ar nos pulmões de um mergulhador diminui com a profundidade por causa da crescente pressão ambiente supunha-se de início que isso devia fixar um limite para a profundidade que um mergulhador podia atingir afirmou-se que em algum ponto provavelmente em torno de 100 metros a pressão simplesmente esmagaria o tórax da mesma maneira como uma lata vazia fechada ou um submarino são esmagados em grandes profundidades segundo uma teoria alternativa a caixa torácica permaneceria intacta mas os pulmões encolheriam rasgando as delicadas membranas pleurais que os prendem a parte do tórax ignorando as divertências dos fisiologistas alguns mergulhadores se aventuraram em profundidades maiores e constataram que não sofreram nenhum efeito danoso parece que a esse respeito talvez os seres humanos se assemelhem mais às baleias e aos delfins do que se supunha contam-se muitas histórias de fugitivos que escaparam à perseguição submergindo num rio ou num lago respirando através do caniço oco considerações do problema sugerem que não foram encontrados por sorte pois podem não ter afundado muito simplesmente não é possível em termos físicos respirar ar atmosférico com mais de um metro de água sobre a cabeça a maioria das pessoas não conseguem fazer nem a 0,5 metros isso ocorre porque a pressão externa da água sobre o tórax dificulta a respiração além disso o ar no tubo de respiração também precisa ser trocado e embora a redução do diômetro do tubo reduz a quantidade do ar também aumenta a resistência como você verificará se comparar a dificuldade de respirar com o canudo e com o snorkel na piscina os snorkels raramente submergem a qualquer profundidade da água mantém-se para fora da superfície e sua função primordial é permitir ao nadador mover-se na água com o rosto para baixo a profundidade de mais de 0,5 metros portanto o mergulhador deve ser abastecido com o ar numa pressão igual a da água circundante mesmo nesse caso ele pode não atuar tão eficientemente quanto em terra porque a densidade massa por unidade de volume de um gás também se eleva com a profundidade o que dificulta a respiração uma solução é substituir o nitrogênio do ar respirado por um gás inerte mais denso como o hélio os pulmões não são a única cavidade do corpo cheia de ar um dos efeitos mais óbvios do mergulho que muita gente conhece é a sensação de pressão nos ouvidos isso ocorre porque o ar contido no ouvido médio não se comunica livremente com o exterior em consequência a medida em consequência a medida que o ar se contrai na descida a pressão se localiza no tímpano que se curva para dentro para evitar a ruptura do tímpano a pressão no ouvido médio deve ser igualada a do ouvido externo em outras palavras a pressão externa da água consegue-se isso admitindo o ar através da trompa eustáquio uma passagem que se conecta a garganta com o ouvido médio normalmente a trompa de eustáquio é fechada e em geral só pode ser aberta mediante alguma ação expressa a mais comum é apertar o nariz com o polegar e indicador tentar soprar o ar pelo nariz e tentar soprar o ar pelo nariz bocejar também ajuda o sucesso é anunciado pelo estalo nos ouvidos quando o ar invade o ouvido médio pode ser difícil igualar a pressão se a trompa de eustáquio estiver bloqueada por catarro e por isso não é aconselhável mergulhar quando se está gripado voar também pode ser desconfortável pois os aviões comerciais são pressurizados para uma altitude de cerca de 2 mil metros se a compressão ocorrer tão depressa que o indivíduo seja capaz de incapaz de inagualar de igualar a pressão no ouvido médio as consequências poderão ser lamentáveis durante a recompreensão de um mergulhador que sofria grave doença de descompressão a câmera de pressão foi elevada a 6 ATM em 3 minutos e meio o que ocasionou imediato a ruptura de ambos os tímpanos do médico que o atendia um mergulhador pode ter uma surpresa particularmente desagradável se tiver uma bolha de ar presa numa obturação ou num dente cariado pois a contração do gás na profundidade pode fazer a obturação ou o dente implodirem o contrário pode ocorrer em altitudes muito grandes onde a baixa pressão resulta na explosão do dente para evitar uma calamidade como essa Jude Leren substitui todas as suas obturações durante seus preparativos para o recorde de altitude em voo de asa delta o ouvido médio é uma cavidade cheia de ar cercada de osso que se conecta aos ouvidos interno e externo é separado do ouvido externo pelo tímpano e do ouvido interno cheio de fluido pela janela oval o som nada mais é que ondas de pressão no ar que fazem o tímpano vibrar isso é transmitido ao ouvido interno onde o som é detectado por três ossículos chamados martelo bigorna e estribo mergulhadores podem ter dor de ouvido quando afundam por causa da expansão de ar no ouvido médio felizmente a cavidade não é completamente fechada a trompa de eustáquio assim chamada por causa do anatomista italiano que a descobriu conecta o ouvido médio a passagens de ar por trás do nariz e atua como um duto para igualar a pressão do ar no ouvido médio com a pressão externa do ar a expansão dos gases quando a pressão diminui também pode ser um problema peixes que vivem em grandes profundidades tem seus intestinos e vertidos quando tratados da superfície porque o ar contido em sua bexiga natatória se expande forçando suas vísceras a sair pela boca um mergulhador incalto com escuba também pode experimentar dificuldades na subida como a profundidade de 10 metros a pressão é duas vezes maior que a da superfície o ar respirado daí vai se expandir dobrando seu volume na chegada da superfície ou seja você arrebentaria seu pulmão se subisse com ele cheio de ar a ruptura dos alvéolos permitiria que você permitiria que o gás escapasse para a cavidade pleural que envolve o pulmão ou para a circulação onde poderia bloquear o fluxo de sangue para o cérebro isso ouvido externo tímpano ouvido ouvido médio faringe pode ser fatal a capacidade dos pulmões de acomodar em expansão é muito limitada e um mergulho de apenas 2 metros pode resultar no rompimento do pulmão no entanto esse barotrauma é excepcional porque desde que o mergulhador inspire e expire normalmente enquanto sobe o volume de ar nos pulmões é gradualmente ajustado mas caso caso surja a necessidade de fazer uma subida de emergência é essencial lembrar de expirar continuamente durante o percurso capítulo 2 contendo o fôlego um mergulhador sem equipamento respiratório tende a enfrentar duas dificuldades principais afundar e respirar o recorde atual para o mergulho livre sem auxílio num único fôlego é 72 metros e foi estabelecido por Humberto Pelizzari da Itália em 1992 profundidades maiores foram atingidas por mergulhadores sem limites que usam grandes pesos para ajudar sua descida e ar comprimido para se propelir de uma só vez de volta à superfície com essas ajudas Elisari desceu 118 metros em 1991 mas essa façanha depois foi superada pelo cubano Francisco Ferreiras que atingiu a assombrosa profundidade de 133 metros o corpo humano flutua naturalmente pois sua densidade é próxima da água para mergulhar é preciso nadar ativamente para baixo ou usar pisos por causa do papel desempenhado pelo ar nos pulmões há um feedback positivo entre profundidade e flutuabilidade quanto mais profundamente vai um mergulhador contendo fôlego mais dentro ele se torna porque o ar nos pulmões é comprimido e proporciona menor flutuabilidade assim ele afunda mais rapidamente inversamente inversamente quanto mais ele se eleva mais o ar nos pulmões se expande tornando mais leve e fazendo acender mais depressa isso significa que embora possa ser necessário de um grande esforço para afundar os primeiros metros a descida vai se tornando gradualmente mais fácil até que por volta de 7 metros o mergulhador passa a afundar naturalmente torna-se portanto cada vez mais difícil acender nadando a partir de águas profundas razões porque em sua maioria os mergulhadores de profundidade como os pescadores de crustáceos japoneses são puxados para cima por um assistente o maior problema enfrentado para quem pratica mergulho livre é claro a falta de ar a maioria das pessoas é incapaz de segurar o fôlego por mais de 1 ou 2 minutos mas tempos maiores podem ser conseguidos com treinamento o recorde mundial é 6 minutos e 41 segundos e foi estabelecido por Alejandro Ravillo em 1993 enquanto permanecia calmamente deitado no fundo de uma piscina para atingir recordes como esse é preciso fazer uma hiperventilação antes de mergulhar como explicado no capítulo 1 o dióxido de carbono fornece o principal estímulo para a respiração de modo que a hiperventilação que espere o dióxido de carbono adicional prolonga o tempo que transcorre até o dióxido de carbono suba a um nível que estimule a próxima respiração fazer uma hiperventilação antes de mergulhar no entanto é muito perigoso porque o mergulhador pode não se dar conta de que o nível do oxigênio em seu sangue caiu demais para permitir o funcionamento normal do cérebro e corre o risco de desmaiar dentro da água e se afogar até hoje isso causa mortes desnecessárias em geral de crianças que estão competindo para ver quem consegue ficar mais tempo embaixo d'água capítulo 2 flutuabilidade os animais usam expedientes maravilhosos para manter sua posição vertical no oceano a maioria evitar gastar energia desnecessária assegurando que sua densidade se iguale a da água circundante essa é a função da bexiga natatória um saquinho prateado cheio de ar que pode ser observado dentro da cavidade do corpo de um peixe quando ele é estripado esse órgão permite ao peixe ajustar sua flutuabilidade à profundidade em que vive a flutuabilidade neutra é benéfica pois dispensa o peixe de gastar energia para se manter em posição oriental horizontal mas também encerra uma desvantagem inerente como ocorre com o mergulhador humano que tem os pulmões cheios de ar se o peixe nadar abaixo de sua profundidade usual o gás na bexiga natatória será comprimido e ele terá de nadar mais vigorosamente para não afundar inversamente se nadar acima de sua profundidade de flutuabilidade neutra o gás se expande e fornece um sorriguimento adicional de modo que o peixe precisa agora nadar para baixo se não quiser ser arrastado para a superfície embora um peixe possa ajustar sua flutuabilidade neutra secretando ou removendo o gás da bexiga natatória isso é um processo lento de modo que os peixes estão essencialmente confinados a uma fatia do oceano e como aviões girando um sobre o outro sobre um aeroporto cada espécie tem sua própria profundidade de cruzeiro muitos peixes tem bexigas natatórias fechadas sem qualquer abertura externa e se forem trazidos rapidamente para a superfície o gás pode se expandir tão depressa que a bexiga natatória se rompe ou é empurrada para fora através da boca alguns peixes tubarões por exemplo não tem bexiga natatória e precisam nadar constantemente para manter sua posição na água se pararem afundam o tubarão gigante dos mares do norte porém que passa menos tempo correndo de um lado para o outro tem um grande fígado oleaginoso que o ajuda a alcançar flutuabilidade neutra a bexiga natatória é quase inteiramente repleta de oxigênio que é impedido de vazar pelo fato de o órgão ser forrado por múltiplas camadas de cristal de guanina essas camadas cristalinas podem também proteger as células que formam as paredes da bexiga contra os efeitos tóxicos do oxigênio em profundidade a própria guanina é uma molécula extremamente interessante pois dá as escamas ao peixe pois dá as escamas do peixe o seu brilho é encontrada no excremento das aves é o principal constituinte do guano e o que é mais importante é uma das quatro bases que compõem o DNA o molusculo cefalopode náutilo é uma bela criatura relacionada com os amonites primitivos e com o polvo e as lulas de hoje uma de suas designações em inglês é chambered náutilos porque tem uma concha externa dividida em muitas câmaras à medida que cresce o animal acrescenta novas câmaras para sua concha a razão de uma de uma cada três ou quatro de uma cada três ou quatro meses cada câmara é separada da vizinha por paredes conhecidas como septos que fortalecem a concha e ajudam a impedir que ela seja esmagada pela pressão da água o animal vive na última câmara câmara as outras são cheias de gás a pressão atmosférica e são usadas pela flutuação quando se forma a câmara a câmara está cheia de uma solução salina mas os sais são gradualmente esbombeados para fora arrastando osmoticamente a água consigo o que permite ao ar se difundir e substituir o líquido como o gás usado para a flutuação está confinado numa concha rígida o náutilo não é afetado pelas mudanças de profundidade e está livre para caçar verticalmente no oceano sendo limitado apenas pela pressão que a concha pode suportar durante o dia ele desce cerca de 400 metros mas a noite sobe para águas mais rasas 150 metros de profundidade para se alimentar foi capturado em profundidades de até 600 metros mas experimentos mostraram que a concha é esmagada pela pressão externa da água a cerca de 750 metros de profundidade esse portanto é o limite máximo para o náutilo embora os seres humanos não possam suspender a respiração por mais de alguns minutos mamíferos mergulhadores patos e tartarugas podem fazê-los por mais tempo o elefante marinho que pertence à família das focas é o recordista já se cronometrou um único mergulho de duas horas de duração o que é mais do que 20 vezes o limite humano a maioria dos mergulhos contudo é bem mais curta a enorme resistência das focas não se deve ao fato não se deve ao fato de elas carregarem mais oxigênio em seus pulmões pois como vimos elas na realidade respiram antes de mergulhar para evitar a doença da descompressão relativamente falando contudo focas e baleias tem maior volume de sangue e uma capacidade de transporte de oxigênio maior do que de um ser humano de modo que a quantidade de oxigênio transportado no seu sangue é muito maior elas tem também oxigênio armazenado nos músculos ligado à mioglobina uma molécula estruturalmente semelhante à hemoglobina o pigmento transportador do oxigênio do sangue os cachalotes tem 10 vezes mais mioglobina por transportador do oxigênio do sangue os cachalotes os cachalotes tem 10 vezes mais mioglobina por quilograma de músculo que o homem o que explica a cor vermelha muito escura da carne de baleia além disso os músculos dos mamíferos mergulhadores contém grande quantidade de fosfato de creatina que atua como uma reserva de energia ver capítulo 5 essas adaptações forneceram às focas wedel e baleias um suprimento de oxigênio que dura cerca de 20 minutos bem mais longo que a duração de um mergulho normal ocasionalmente focas wedel podem fazer mergulhos mais prolongados de até uma hora de duração isso é possível porque após consumir oxigênio armazenado na mioglobina o músculo passa para um metabolismo anaeróbico que não utiliza oxigênio o metabolismo anaeróbico no entanto resulta na formação de ácido láctico que deve ser removido dos tecidos subsequentemente num processo que requer oxigênio assim quanto mais tempo a foca permanece submersa mais ácido láctico se acumula e maior é a quantidade de oxigênio necessária para expeli-lo quando dá a imersão isso explica porque após um mergulho longo uma foca wedel permanece na superfície por um tempo mais longo do que o mergulho seguinte o elefante marinho continua sendo um enigma como o da foca wedel seu estoque de oxigênio dura apenas cerca de 20 minutos no entanto ele é capaz de permanecer debaixo d'água por bem mais de uma hora e de mergulhar de novo imediatamente após retornar à superfície obviamente não precisa se livrar de nenhum ácido láctico o que significa que seu suprimento de oxigênio não deve durar muito mais do que o estimado ninguém sabe realmente como ele opera essa proíza mas uma sugestão é que sua taxa metabólica cai acentuadamente durante mergulhos profundos em muitos animais mergulhadores entre os quais os elefantes marinhos a taxa cardíaca cai instantaneamente na submersão fenômeno conhecido como reflexo de mergulho os vasos sanguíneos que servem a pele e as vísceras se contraem canalizando o sangue desses órgãos menos vitais em direção ao cérebro e ao coração a taxa metabólica cai nos tecidos menos bem irrigados reduzindo sua exigência de oxigênio essa redistribuição do sangue pode portanto ajudar a conservar o suprimento limitado de oxigênio mas isso é uma mera especulação e ainda não está claro de que maneira precisa o elefante marinho consegue mergulhar por períodos tão longos parte do registro de mergulhos de um elefante marinho fêmea a que se prendeu um radiotransmissor a maior parte do tempo é passada sob a superfície e um dos mergulhos durou duas horas vários outros mistérios ainda persistem os ornitorrincos por exemplo parecem gostar de meditar debaixo d'água pois frequentemente se abrigam sob as raízes de uma árvore e permanecem no fundo de um curso d'água por períodos consideráveis a tartaruga verde Chelonia Midas atravessa o inverno no fundo do Golfo da Califórnia onde permanece vários meses submersa no meio da lama e da zosteira no estado de hibernação embora a taxa metabólica seja muito mais baixa durante a hibernação ainda não é claro como a tartaruga obtém oxigênio suficiente para sobreviver infelizmente talvez não tenhamos mais oportunidade de descobrir porque os sítios de hibernação outrora conhecida apenas pela população local índia sere e cuidadosamente conservados foram descobertos recentemente por pescadores mexicanos com equipamento moderno estão depalperando rapidamente o número de tartarugas capítulo 2 mergulho com escuba a prática do mergulho foi revolucionada em meados do século XX pela introdução do self-contained underwater breathing apparatus escuba a chave foi desenvolvimento da válvula de demanda em 1943 por dois franceses Jacques Cusco e Emile Gagnan como seu nome sugere esse aparelho fornece o ar ao mergulhador tal como requerido em pressão igual a da água circundante o resto do equipamento escuba consiste de um ou mais tanques de ar comprimido carregados nas costas uma máscara facial e pés de pato aliás parece uma surpreendente que o pé de pato só tenha sido introduzido em 1935 e mesmo então numa forma tosca uma pá de madeira em metal porque ele tem notável efeito sobre a eficiência de um nadador o mergulho com o mergulho com escuba foi usado inicialmente para a localização e remoção de minas inimigas durante a segunda guerra mundial mas na década de 1960 foi introduzido ao grande público através de uma série de maravilhosos filmes subaquáticos produzidos por Costeau e por um casal alemão Lotte e Hans Haas seus filmes de recifes de coral de coral delfins tubarões e muitas outras criaturas marinhas inusitadas revelaram a variedade e a complexidade da vida nos oceanos as pessoas ficaram fascinadas por aquele mundo psicodélico em que o homem parecia ser capaz de voar sem esforço em meio a nuvens de um cem um número de peixes brilhantemente coloridos em que os animais eram inquisitivos em vez de temíveis em que tesouros ficavam espalhados no fundo do mar para que se encontrasse além de ser um mundo que muito poucos haviam explorado antes muitos desejaram vê-lo por si mesmo o que estimulou o desenvolvimento de uma indústria de mergulho com escuba que hoje atende muito dos que praticam mergulho como recreação no entanto como já vimos a despeito de toda sua beleza o mundo subaquático não deixa de encerrar perigos e seria aconselhável aos que desejam mergulhar com escuba que fizessem algum curso de treinamento confiável antes de se aventurar sob a superfície o limite seguro para o mergulho com ar comprimido seja com escuba ou com suprimento de ar a partir da superfície está em torno de 30 metros esse piso é imposto pelos gases presentes no ar que respiramos pois sob a pressão tanto o nitrogênio quanto o oxigênio atuam como venenos capítulo 2 o êxtase da profundidade a uma pressão de várias atmosferas o nitrogênio tem um efeito inebriante que foi batizado por Jacques Costeau de o êxtase da profundidade os sintomas levam algum tempo para se desenvolver e são parecidos com os do álcool relação agilidade mental percebida desinteresse pela realidade perda de destreza manual e comportamento irracional a sensação de euforia é ao mesmo tempo ilusória e perigosa pois se o mergulhador continua a descer torna-se cada vez mais autoconfiante mas cada vez menos capaz uma intoxicação branda por nitrogênio ocorre em uma profundidade de cerca de 50 metros em profundidades maiores os sintomas tornam-se mais acentuados até que finalmente a consciência é perdida em geral por volta de 90 metros com a exposição frequente o mergulhador pode ficar um tanto habituado aos efeitos do nitrogênio um fenômeno conhecido como excitação que lhe permite aventurar-se até 50 metros sem ficar gravemente intoxicado ainda assim a narcose por nitrogênio foi responsável pela morte de muitos mergulhadores em busca de grandes profundidades e explica o limite de 30 metros aconselhado para o mergulho com utilização de ar comprimido em 1941 o cientista J.B.S. Haldani filho de J.S. Haldani fez um estudo científico sobre os efeitos da intoxicação por nitrogênio usando uma câmera de pressão suas cobaias que incluíam ele próprio e sua futura mulher foram submetidas a testes de habilidade aritmética e manual o último consistindo na transferência de pequenas bilhas de uma jarra para outra usando fórceps ao respirar numa pressão de 10 atm equivalente a uma profundidade de 90 metros todos se sentiram bastante confusos um indivíduo descrito como um cientista plenamente responsável a pressão atmosférica trapaceou durante o teste de destreza e um outro alternou entre depressão e elação em um certo momento pedindo para ser descomprimido porque se sentia mal como o diabo e no minuto seguinte rindo e tentando interferir no teste de destreza dos colegas ninguém conseguiu fazer somas direito como Aldani anotou laconicamente as observações não foram tão satisfatórias quanto o esperado outra dificuldade foi que a pessoa que administrava o teste estava em geral tão intoxicada quanto a sua cobaia e frequentemente deixava de fazer anotações adequadas ou de parar o cronômetro estudos como esse foram suficientes para mostrar que não se podia esperar que mergulhadores acometidos de narcose por nitrogênio se comportassem de maneira responsável e que eles podiam ter reações que punham em perigo as próprias vidas e as dos outros de fato sabe-se de mergulhadores com escuba intoxicados que ofereceram o bocal de sua máscara de oxigênio a um peixe que passava a recuperação do envenenamento por nitrogênio ocorre de maneira notavelmente rápida na descompressão nos experimentos de Aldani produziu-se um alívio imediato dos sintomas quando a pressão foi reduzida de 10 para 5 ATM a reação típica foi meu Deus estou sóbrio porque o nitrogênio sob pressão produziria narcose a questão ainda não foi bem respondida a similaridade dos sintomas sugere que o mecanismo pode ser o mesmo envolvido na ação do álcool mas isso não ajuda muito uma vez que ainda sabemos pouco sobre como o álcool opera os estudos mais recentes sugerem que o álcool interage com uma classe particular de proteínas nas membranas celulares conhecidas como canais de íon que regulam a excitabilidade das células nervosas assim talvez esse seja o modo como o nitrogênio atua capítulo 2 demais de uma coisa boa o oxigênio é uma substância tóxica e isso acentua à medida que a pressão se eleva embora a maioria das pessoas possa respirar oxigênio puro com segurança a 1 ATM por até 12 horas sem efeitos danosos após 24 horas elas começam a desenvolver uma irritação pulmonar decorrente da destruição progressiva das células que forram os alvéolos o primeiro sinal desse problema é tosse mas em casos graves isso pode evoluir para dificuldades respiratórias vazamento de fluidos no pulmão e até hemorragia dos capilares pulmonares de modo que os pulmões se enchem de sangue há uma pressão de 2 ATM o sistema nervoso também é afetado e o indivíduo pode sofrer vertigem náusea e paralisia dos braços e das pernas convulsões semelhantes convulsões semelhantes a de um grande ataque epilético manifestam após algumas horas e ainda mais rapidamente se houver esforço físico por vezes são suficientemente violentas para quebrar ossos à medida que a pressão aumenta o tempo que as convulsões ocorrem diminui obviamente qualquer convulsão debaixo d'água é potencialmente fatal e deve ser evitada de modo que amplos experimentos foram realizados novamente por JBS Aldani durante a segunda guerra mundial ele observou as convulsões são muito mais violentas e em meu próprio caso o dano causado das minhas costas continua penoso após um ano elas duram cerca de dois minutos e são seguidas por fraqueza acordei num estado extremo de horror em que fiz tentativas fúteis de fugir da câmera de aço Aldani e colegas descobriram que a uma pressão de 7 atm a exposição ao oxigênio puro se limitava a cerca de cinco minutos antes das convulsões para seu prazer Aldani descobriu também que nessa pressão o oxigênio não era um gás inodoro e insípido que parecia ser a pressão atmosférica em vez disso tinha um sabor bastante peculiar ao mesmo tempo doce e azedo como cerveja de gengibre desenchabida ou tinta diluída com um pouco de açúcar ele gostava de usar esse fato para ilustrar que não se deve acreditar em tudo que se lê nos manuais que afirmam invariavelmente que o oxigênio é insípido durante a segunda guerra mundial a marinha britânica estava usando como ainda usa um aparelho de respiração em circuito fechado abastecido com oxigênio puro consiste em um grande saco de borracha flexível que se expande e encolhe quando o mergulhador respira entre a boca e a contrapulmão situa-se um purificador de dióxido de carbono cheio de calde e soda que remove o dióxido de carbono exalado pelo mergulhador oxigênio é introduzido no contrapulmão para substituir o que foi usado pelo mergulhador como nenhum gás é liberado na água não se formam bolhas reveladoras esta é uma grande vantagem em operações clandestinas em que o mergulhador não deve ser detectado é útil também quando se está desativando minas subaquáticas à mão porque bolhas poderiam acionar a mina uma vantagem adicional é que o cilindro de gás pode ter um quinto do tamanho de um tanque de escuba porque o ar só contém 20% de oxigênio o que dá mais margem de manobra ao mergulhador ou se ele carregar um tanque maior amplia seu alcance em decorrência dos experimentos de aldane o limite para o mergulho quando se respira oxigênio puro foi fixado numa profundidade de 8m 1,8 bar mas mesmo nesse caso isso só é tolerável por algumas horas como algumas pessoas são mais suscetíveis à toxicidade do oxigênio do que outras a marinha britânica testa atualmente seus novos recrutos mergulhadores submetendo-os a uma pressão de 2 atm para ver se tem convulsão quando ele é dado oxigênio para respirar um treinamento especializado diferente é oferecido aos que apresentam convulsão abaixo de 8m não se pode usar oxigênio puro e torna-se necessário alimentar o contrapulmão com uma mistura de gases até cerca de 25m usa-se em geral 60% de oxigênio e 40% de ar a porcentagem de oxigênio é menor em maiores profundidades caindo para 33% a 50m a desvantagem dessa mistura de gases é que o nitrogênio presente no ar se acumula no contrapulmão tornando-o necessário lavar o sistema a intervalos embora isso crie bolhas só faz periodicamente de modo que o contrapulmão continua sendo o sistema de escolhas para operações secretas como instalar bombas em navios inimigos como instalar bombas em navios inimigos o tempo de descompressão é também muito menor porque há pouco nitrogênio presente na mistura gasosa a toxicidade é também um fator importante para se considerar quando se está respirando concentrações mais baixas de oxigênio como as encontradas no ar em profundidade à medida que o mergulhador desce a pressão do ar que ele respira aumenta paralelamente a pressão da água em uma profundidade de 90 metros por exemplo a pressão é 10 atm como 1 quinto do ar o oxigênio isso significa que a pressão parcial do oxigênio é agora 2 atm embora isso possa ser tolerado por um breve tempo não é desejável durante mergulhos longos e o conteúdo do oxigênio do gás inspirado deve ser reduzido animais que fazem mergulhos profundos como as baleias e as focas não sofrem intoxicação por oxigênio nem narcose por nitrogênio uma vez que não respiram ar sob pressão na verdade nenhum ar deixa seus pulmões durante um mergulho perda de consciência e bravura deveríamos considerar também os efeitos do dióxido de carbono sob pressão que embora talvez não sejam tão dramáticos quanto os do nitrogênio e do oxigênio também podem ser graves como descrito no capítulo 1 o dióxido de carbono atua como um poderoso estímulo à respiração uma elevação do dióxido de carbono não só aumenta a taxa respiratória como se persistir pode ocasionar também dor de cabeça confusão e perda da consciência na primeira metade do século XX descobriu-se que o envenenamento por dióxido de carbono explicava porque tantos mergulhadores navais britânicos eram incapazes de fazer qualquer trabalho em profundidade o mergulhador recebia ar constantemente da superfície que escapava através de uma válvula de vazão de um lado de seu capacete o dióxido de carbono é um produto residual de metabolismo que é excretado no ar exalado a respiração portanto elevava a porcentagem de dióxido de carbono no traje de um mergulhador a um nível maior que o presente no ar inalado numa quantidade que dependia da taxa em que o ar fluía através do traje o exercício que aumenta a taxa metabólica elevava ainda mais a concentração do gás como um nível de dióxido de carbono de 2% tinha pouco efeito sobre o desempenho de um mergulhador a pressão atmosférica normal a taxa em que o ar lhe era fornecido era calculada para assegurar que esse limite não fosse excedido nessa época contudo não se reconhecia que os efeitos do dióxido de carbono são exacerbados pela pressão e que numa profundidade de 60 metros em que a pressão é 5 atm 2% de dióxido de carbono tem um efeito semelhante ao produzido por uma concentração de 10% do gás na superfície consequentemente se o mergulhador tentava fazer esforços não só arfava excessivamente como também muitas vezes perdia a consciência uma vez identificada a sua causa o problema foi facilmente corrigido pelo aumento da taxa em que o ar era fornecido em proporção a pressão externa da água a intoxicação por dióxido de carbono pode ocorrer também quando se usa o aparelho de respiração em circuito fechado descrito acima se o purificador de cal ou de soda que remove o gás não estiver funcionando adequadamente ou se esgotar essa pode ser uma razão porque alguns mergulhadores navais durante a segunda guerra mundial perdiam a consciência debaixo d'água e consequentemente se afogavam embora estivessem atuando em pequenas profundidades em consequência dessa tragédia iniciaram-se estudos posteriores sobre os efeitos da inalação de dióxido de carbono sob pressão em junho de 1939 três meses antes do início da segunda guerra mundial o submarino britânico detes afundou ao largo de livre durante exercício no mar com a perda de 99 vidas apenas quatro homens sobreviveram dessa vez pelos sindicatos a que muitos homens pertenciam para investigar a causa das mortes ele empregou quatro assistentes não cientistas todos voluntários para simular as condições na câmara de escape do submarino colocou-os numa pequena câmara de aço ao fim de uma hora todos tiveram dores de cabeças lancinantes e vários omitaram por causa da concentração aumentada de dióxido de carbono como cerca de 3% do ar respirado é dióxido de carbono se as pessoas são confinadas num espaço pequeno e obrigadas a respirar continuamente o mesmo ar o nível de dióxido de carbono no ambiente sobe num submarino encalhado uma elevação de dióxido de carbono pode ocorrer antes que se reconheça que é preciso abandoná-lo no caso do TETES o dióxido de carbono parece ter chegado a cerca de 6% seu valor normal na atmosfera é cerca de 0,04% mas isso não é o único problema porque a pressão parcial de dióxido de carbono no ar se eleva ainda mais quando as câmaras de escape são usadas num submarino as portinholas de escape se abrem para fora de modo que a pressão externa da água ajuda a vedá-las para abri-las deve-se fazer a pressão do ar dentro do submarino igualar-se a da água no exterior inundado inundando o compartimento de escape com a água do mar assim que o gradiente de pressão é dissipado e as portinholas de escape podem ser abertas a tripulação veste seu equipamento de respiração e sobe à superfície como o ar na câmara de escape é comprimido quando a água entra a pressão parcial de dióxido de carbono se eleva gradualmente diante disso Haldani realizou em seguida com o doutor Martin Casey amplos testes sobre o efeito da elevação da concentração de dióxido de carbono sob pressão elevada um aumento de 0,04% a 6% tinha pouco efeito a 1 ATM às 10 ATM havia uma acentuada deterioração no desempenho dos testes de destreza todas as pessoas testadas tornaram-se confusas e a maioria desmalhou em 5 minutos debaixo da água confusão e inconsciência podem ter consequências fatais assim o estudo de Haldani sugeriram que quando a câmara de escape do TETES foi subitamente descomprimida a concentração de dióxido de carbono no ar remanescente deve ter ficado alta o bastante para prejudicar o julgamento dos homens e atrapalhá-los no ajustamento de seus aparelhos respiratórios como já deve estar claro Haldani era bastante excêntrico e se deliciava testando o próprio corpo ao extremo como era também um cientista muito meticuloso investigou em seguida os efeitos do dióxido de carbono nas baixas temperaturas encontradas na profundeza escreveu em certa ocasião ficou imerso em gelo que se derretia durante 35 minutos respirando o ar contendo 6,5% de dióxido de carbono e durante a última parte do período também sob 10 atmosferas de pressão ficou inconsciente uma das cobaias teve um pulmão estourado mas está se recuperando 6 perdendo a consciência em uma ou mais ocasiões e um teve convulsão que teria hoje o ministério da saúde a dizer sobre esses estudos como esses no entanto a bravura pessoal de Haldani e a de sua equipe forneceram os dados necessários para uma compreensão científica do efeito dos gases no corpo humano sob pressão o conhecimento que eles ganharam salvou muitas vidas e continua a fazê-lo hoje até onde você pode ir o perigo da narcose por nitrogênio significa que não se pode usar gás comprimido em profundidades de mais de 30 metros o nitrogênio deve ser substituído e à medida que o mergulhador desce a quantidade de oxigênio deve ser reajustada continuamente para assegurar que a pressão não crescer da 0,5 o equilíbrio do ar inspirado é completado com hélio e em profundidades de mais de 30 metros os mergulhadores em geral respiram uma mistura de hélio e oxigênio conhecido como heliox o hélio tem várias vantagens sobre o nitrogênio como gás inerte primeiro produz muito menos narcose segundo é mais facilmente respirável pois é menos denso e por isso menos viscoso sua massa molecular é apenas 4 em contraste com 28 do nitrogênio o hélio é também significamente menos solúvel em água o que reduz a quantidade de gás que se dissolve no sangue e assim reduz o tempo requerido para a descompressão do lado negativo o hélio tem alta condutividade térmica o que significa que muito calor é perdido através do ar inspirado de modo que o mergulhador pode precisar de um sistema de aquecimento adicional e por causa de sua baixa densidade o tom da voz da pessoa se eleva o que resulta numa entonação esganiçada como de personagem de desenho animado essa voz de pato o donald resulta do fato de as cordas ocais vibrarem mais rapidamente no ar mais leve a profundidade de mais de 200 metros os seres humanos de outros animais terrestres desenvolvem a síndrome nervosa da pressão alta trata-se de uma desordem neurológica coloquialmente conhecida como the shakes ou as tremedeiras porque causa tremor tonturas náuseas e curtos períodos de falta de atenção semelhante ao sono são outros sintomas as causas da HPNS não está bem compreendida mas ela pode ser um efeito direto da pressão sobre o sistema nervoso pois as células nervosas isoladas mostram uma hiperestabilidade semelhante quando pressurizadas a uma profundidade equivalente em laboratório curiosamente os efeitos da pressão e da anestesia interagem enquanto os girinos cessam de nadar se são expostos seja uma baixa concentração de álcool ou uma pressão elevada quando ambas essas coisas são aplicadas juntos eles continuam nadando-os felizes de um lado para o outro da mesma maneira camundongos que receberam um anestésico geral despertam se a pressão for elevada ao passo que inversamente a HPNS é reduzida por anestésicos gerais esse experimento nunca foi tentado diretamente em seres humanos mas os experimentos com animais levaram a descoberta de que a HPNS pode ser parcialmente superada com a adição de pequena quantidade de nitrogênio à mistura heliox é o chamado gás trímix a HPNS limita a profundidade a que um mergulhador pode descer sem ambiente artificial quando respirando heliox o limite é 200 a 250 metros mas mergulhos experimentais sugerem que seres humanos podem funcionar até a profundidade de nada menos que 450 metros em mar aberto desde que respirem misturas especiais de gases como o trímix essas regiões continuam sendo entretanto a prerrogativa dos pilotos de teste de profundidade e não são normalmente visitadas pelo homem em contraposição profundidades de mais de 200 metros são rotineiramente visitadas por mamíferos marinhos cachalotes podem mergulhar a 1.100 metros e elefantes marinhos já chegaram a profundidade de 1.500 metros muitos outros tipos de animais peixes bactérias poliquetas vivem em profundidades ainda maiores em torno da chaminés da dorsal oceânica porque então não sofrem da síndrome nervosa da pressão alta estudos de espécies submarinas revelam que esses animais exigem limiares de pressão muito mais altos para HPNS além disso parecem precisar de pressão alta para sua função fisiológica normal já que no seu caso a descompressão pode levar a sintomas assemelhados ao da HPNS podem portanto ser considerados barófilos obrigatórios atualmente cientistas estão tentando desemaranhar o enigma de como as suas células são capazes de funcionar sob essa pressão extrema vivendo nas profundezas como vimos na profundidade mais gás se dissolve nos fluidos do corpo por causa da pressão aumentada em profundidades extremas o tempo de descompressão mesmo para um mergulho muito curto pode ser de muitas horas de modo que se torne impraticável retornar diretamente à superfície em vez disso o mergulhador vive e trabalha nas profundezas retornando após o seu turno a uma estação submarina que é mantida em pressão igual à da água circundante isso é conhecido como mergulho de saturação porque a sudoração significa que os tecidos do corpo ficam completamente saturados de nitrogênio nos últimos anos o mergulho de saturação tornou-se relativamente comuns e homens podem permanecer nas profundezas por várias semanas antes de retornar à superfície uma omissão de um mês é usual para mergulhadores das plataformas de petróleo do mar do norte que estão envolvidos na construção e no reparo dos oleodutos do fundo do oceano em geral os mergulhadores de saturação respiram a composição exata do gás dependendo da profundidade em que moram uma das maiores desvantagens de se respirar hélio é seu efeito sobre a fala mas um aparelho eletrônico conhecido como hélio speech um scrambler pode ser usado para neutralizar esse efeito e tornar a voz do mergulhador mais inteligível por causa da elevada condutividade térmica do hélio que exaura o calor do mergulhador as estações sublarinas também tendem de ser mantidas a uma temperatura de cerca de 30 graus celsius sobre outros aspectos as dificuldades diárias da vida sob pressão são poucas a mais óbvia é o tédio dos longos períodos de descompressão são necessários 4 dias para a descompressão após o mergulho de saturação a 100 metros e de 10 dias quando se desce a uma profundidade de 300 metros durante esse tempo o mergulhador não pode fazer muito além de ficar sentado esperando mesmo quando a pressão atmosférica é finalmente atingida pedece aos mergulhadores comerciais que permaneçam nas proximidades de uma câmara de descompressão para a eventualidade de uma doença de descompressão isso ocorre porque mesmo quando a descompressão é conduzida segundo uma programação fundamentada cerca de 1% dos mergulhos conduzem as formas da doença de descompressão o que pode exigir o tratamento numa câmara de recompressão uma emergência médica é um problema grave se ocorrer numa estação submarina pois podem ser necessárias muitas horas até que um médico chegue a ela por isso todos os mergulhadores de saturação precisam ter reconhecimento e conhecimento do tratamento de doenças hiperbáricas e em turmas grandes de mergulhadores alguns indivíduos são treinados em técnicas avançadas como fazer uma aplicação intravenosa ou ministrar um analgésico anestésico local em caso de problemas realmente sérios porém o mergulhador tem de ser evacuado o meio mais rápido e seguro de fazê-lo e mantê-lo é mantê-lo na pressão da estação usando uma câmara de transferência hiperbárica como aquela operada pela National Hyperbatic Center em Aberdeen na Escócia para assistir mergulhadores que trabalham nos campos petrolíferos do Mar do Norte eles usam uma câmara para um homem para trazer um mergulhador doente ou ferido de seu alojamento no fundo do mar para a superfície do oceano esta é então posta num helicóptero e ligada a uma câmara maior para dois homens onde o médico de mergulho está esperando para atender a vítima durante a viagem até a terra firme na chegada o mergulhador é transferido ainda sob a mesma pressão para uma câmara médica maior onde pode ser tratado com segurança todas as estações de mergulho de saturação que funcionam no Mar do Norte devem ser equipadas também com botes salvavidas hiperbáricos capazes de acomodar várias pessoas caso a estação submarina tenha de ser evacuada por alguma razão os efeitos a longo prazo do trabalho sob pressão foram descobertos quase 100 anos atrás em operários de construção sujeitos a trabalhar sob ar comprimido vários deles relataram dores no quadril e nas articulações do ombro que levaram a invalidez por vezes muito tempo depois de terem deixado de trabalhar sob pressão no exame radiológico suas articulações mostraram sinais de degeneração o primeiro caso de lesão no osso de um mergulhador só foi descrito 30 anos mais tarde mas além diante uma sucessão de casos começou a ser relatada em meados da década de 1960 os dados eram incontestáveis um estudo feito com 131 mergulhadores alemães ao longo de um período de 10 anos 72 revelaram no exame radiológico sofrer de necrose e só 22 não mostrando sinal algum da doença de maneira semelhante 20% dos que trabalharam em caixas pneumáticas durante a construção dos túneis Clyde tinham lesões ósseas o dano se localizava sobretudo nas extremidades dos ossos longos das pernas e dos braços o que se atribui à presença de minúsculas bolas de ar no tecido ósseo bloqueando os capilares finos que suprem as células ósseas e levando-os à morte uma razão por que o osso pode ser particularmente suscetível a essas microbulhas é que quando uma delas se forma as células ósseas vivas são espremidas para lhe dar lugar já que o próprio osso não se distende em um pequeno número de pessoas as superfícies articulares dos ossos podem também ser afetadas o que causa artite grave nos quadris e nos ombros desafios subaquáticos a pressão não é o único problema para o mergulhador o frio intenso nas profundezas e a perda da gravidade na água contribuem para suas dificuldades subaquáticos a pressão não é o único problema para o mergulhador o frio intenso nas profundezas e a perda da gravidade na água contribuem para suas dificuldades a visão a audição e a orientação também são afetadas quase todos os mergulhadores usam óculos ou uma máscara facial pois sem isso os olhos são incapazes de focar de zero debaixo d'água e tudo parece borrado isso ocorre porque quando uma luz passa de um meio para outro nesse caso do ar para dentro do olho ela é refletida essa propriedade é usada para ajudar a focalizar os raios de luz na camada de células fotossensíveis conhecidas como a retina no fundo do olho a extensão em que um raio de luz é refletido na superfície do olho é muito menor na água do que no ar o que torna impossível focalizar a imagem na retina a manutenção de um espaço de ar junto aos olhos pelo uso de óculos ou de uma máscara facial evita o problema mas como os saios de luz serão agora refratados pela interface vidro-água da máscara o objeto parece cerca de 30% maior e mais próximo dentro da água do que no ar pode ser útil lembrar disso quando se escuta as histórias dos mergulhadores sobre tubarões gigantescos como a água absorve a luz a intensidade da luz decresce com profundidade e a partir de 600 metros o oceano é completamente escuro uma vez que a luz vermelha é absorvida mais facilmente que a azul a água atua também como um filtro de cor as profundidades crescentes primeiro os vermelhos e amarelos e depois os verdes vão desbotando até que finalmente só resta o azul William Beebe escreveu essa mudança de cores poeticamente a 15 metros de profundidade em sua batisfera ele observou uma névoa brilhante azul esverdeada que foi lentamente transformada por ligeiro sombreamento e esfriamento do verde à medida que ele descia até que a 100 metros havia um puro azul claro numa profundidade de cerca de 200 metros a luz era um azul translúcido indefinível muito diferente de tudo que jamais vi no mundo superior e ele excitava nossos cérebros ópticos de uma maneira extremamente desorientadora o brilho do azul era intensificado pela luz dos faróis que parecia a coisa mais amarela que eu jamais vira lentamente à medida que descia mais seu azul dolorosamente belo esmaneceu para dar lugar a um negro escuro mas já havia deixado nele sua impressão duradoura outros exploradores relatam que a luz azul se transforma num violeta vivo antes de ser finalmente substituída por um negrume de veludo mais escuro do que a noite uma observação paralela fascinante é que evidentemente o relato de Bibi foi lido por Thomas Mann pois ele o incorporou a seu romance Dr. Fausto Adrian alega ter estabelecido um novo recorde de profundidade com o acadêmico americano Ackercock conta como ele e o professor Ackercock saltaram um sino de mergulho em forma de bala de apenas 1,2 metros de diâmetro no interior equipado com uma espécie de balão estratosférico e com o guidache foram lançados do navio companheiro no mar muito profundo nesse ponto mergulharam na água primeira cristalina iluminada pelo sol mas essa iluminação só alcançava cerca de 57 metros e em profundidade maiores os viajantes contemplavam através de janelas de quartzo uma escuridão azulada de difícil descrição depois veio a escuridão sólida ao redor a escuridão do espaço interestelar onde durante séculos nenhum mais débil raio de sol penetrar a cor de um objeto é determinada pelo comprimento de onda da luz que ele reflete uma rosa vermelha por exemplo parece vermelha porque reflete luz vermelha e absorve todos os outros comprimentos de onda 20 metros abaixo no mediterrâneo a mesma rosa vermelha pareceria preta porque não há mais nenhuma luz vermelha a ser refletida em profundidades maiores a intensidade da luz é tão baixa que as células sensíveis às cores os cones na retina do olho são incapazes de funcionar tudo parece cinza então quando está muito escuro no crepúsculo e nas profundezas dos oceanos usamos um conjunto diferente de células da retina para detectar a luz são os batonetes que não podem discriminar cor mas são muito sensíveis à luz tão sensíveis de fato que são inativados pela luz clara do dia e levam de 20 a 30 minutos para se recobrar quando a luz é reduzida quem já passou algum tempo numa sala escura e percebeu como as sombras misteriosas se definem lentamente em objetos reconhecíveis sabem disso a maioria dos mergulhadores não passa tempo suficiente em profundidade para se adaptar plenamente à escuridão no entanto como os batonetes não são completamente insensíveis à luz um visor vermelho removível adaptado ao exterior da máscara facial e usado antes do mergulho pode ajudar a melhorar a sua visão parte do atrativo do mergulho captado através de filmes ou de experimentos pessoal é o silêncio do mundo subaquático é muito mais difícil ouvir debaixo da água do que no ar pois o som é mais rapidamente atenuado no meio mais denso além disso como as ondas sonoras se propagam mais rapidamente através da água elas chegam a ambos os ouvidos ao mesmo tempo tornando difícil localizar a origem do som os oceanos são frios demais para permitir a sobrevivência do homem por muito tempo sem isolamento como a água fria remove o calor do corpo com muita eficácia alguma forma adicional de isolamento térmico é essencial para as mergulhadoras os chamados wet white suites ou trajes molhados justos e permeáveis funcionam capturando uma fina camada de água entre o corpo e o latex ao passo que os chamados dry suites ou trajes secos excluem a água e são em geral usados sobre várias camadas de roupa em profundidade de mais de 50 metros a perda de calor é exacerbada pela necessidade de respirar hélio como o hélio tem elevada condutividade térmica muito calor corporal é perdido na respiração por isso muitas vezes é necessário fornecer aos mergulhadores em profundidade um sistema pessoal de aquecimento canalizando a água quente através do traje de mergulho e em alguns casos até aquecendo o suprimento de gás essencialmente os mergulhadores não tem peso por causa da força ascensional da água essa libertação das coerções da gravidade é uma das grandes alegrias de mergulhar mas não deixe de acarretar dificuldades em particular torna difícil o uso de ferramentas que requeram esforço de torção pois todo o seu corpo gira quando você aplica a força a uma chave de fenda enquanto a porca que você está tentando desatarraxar continua firmemente presa no lugar torna difícil permanecer no mesmo ponto sob a força de uma corrente em grandes profundidades a maior ansiedade da água amplia também o esforço necessário para se fazer o movimento e limita a quantidade de trabalho que se pode realizar em terra a gravidade e pistas visuais nos informam sobre a posição do nosso corpo para um mergulhador sem piso e com pouca visão essa informação não está disponível o que pode produzir desorientação e sobressolto é fácil entrar em pânico quando não se sabe ao certo e de imediato de que lado está a superfície felizmente sempre há alguns indicadores bolhas sempre sobem um cinto de lastro sempre cai William Beep e Ortis Barton junto à Batisfera em que realizaram sua jornada época Half Mile Down meia milha para baixo na tradução Beep foi um naturalista de renome e autor de muitos livros de divulgação científica Barton era um jovem rico e aventureiro apaixonado por explorações que projetou a Batisfera e financiou sua construção ela tinha paredes de aço de quase 4 centímetros de espessura e era presa ao navio mãe por um cabo de aço de 1067 metros a entrada era um círculo de apenas 35 centímetros de diâmetro de modo que os ocupantes tinham que se espremer para entrar com a cabeça primeiro as janelas eram feitas de quartos fundidos com 7.5 centímetros de espessura no interior o sistema de apoio à vida incluía tanques de oxigênio e bandeja de cloreto de cálcio para absorver o vapor da água e de caldo e soda para absorver o dióxido de carbono durante sua descida as profundez Bibi e Barton não apenas observaram espécies vivos de peixe antes só conhecidos por carcaças mortas apanhadas em reis mas também criaturas luminescentes desconhecidas rumo ao abismo mergulhadores que respiram hélicos podem descer a profundidade de 200 metros se estiverem em boa forma física e bem treinados com o uso de gases exóticos isso pode ser estendido a quase 400 metros mas o mergulhador deve usar um capacete de fibra de vidro em um traje aquecido além dessa profundidade o homem tem de levar seu ambiente consigo os submersíveis tem a evidente vantagem de permitir a tripulação viver em pressão atmosférica normal dispensando a necessidade de descompressão prolongada e a nave pode tanto afundar quanto emergir rapidamente no entanto suas paredes devem ser fortes o suficiente para resistir a pressão externa impedindo que ela seja esmagada e tenazes mecânicas e braços manipuladores delicados são necessários para a coleta de amostras o primeiro submarino funcional que o mundo conheceu foi construído por volta de 1620 por Conelhos Van Debreu embora projetos de veículos subaquáticos tivessem sido desenhados mais cedo por Leonardo Da Vinci e outros Debreu também estava muito além de seu tempo muito pouco progresso adicional no tocante a arte do submarino foi feito até meados do século XIX quando submarinos movidos a vapor conhecidos como Davids foram usados na guerra civil americana a exploração das profundezas do mar teve de esperar muito mais o primeiro submersivo construído para resistir as imensas pressões encontradas nas grandes profundidades foi a batisfera uma esfera oca e de aço com paredes muito grossas que era baixada por cabos de uma embarcação de superfície numa dessas bolas de aço com apenas 1.4 metros de diâmetro William Beebe e Otis Barton quebraram o recorde descendo a 923 metros ao largo das bermudas em 15 de agosto de 1934 mas a batisfera podia apenas descer em linha reta e voltar novamente em linha reta não proporcionando mais que um vislumbre tantalizante do fundo do oceano o batiscafo inventado pelo cientista suíço Auguste Picard na década de 1940 revolucionou a exploração subaquática pois era plenamente manobrável independente do navio-mãe o nome deriva do grego batis que significa profundidade e escafo barco funcionava de certo modo como um balão ao contrário uma boia leve superior permitia a nave subir ao passo que lastro era acrescentado para fazê-lo afundar o alijamento do lastro no fundo permitia ao batiscafo navegar de volta da superfície abaixo da boia ficava pendurada uma cabine de aço esférica de paredes muito grossas que continha a tripulação no dia 23 de janeiro de 1960 Jacques Picard o filho de Auguste juntamente com Don Walsh um tenente na volta dos Estados Unidos a bordo do batiscafo pousou no solo marítimo no fundo da Foz das Marianas a 10.914 metros de profundidade esse é o lugar mais profundo da terra e a pressão ali é de poderosos 1.100 barcos desde então ninguém igualou esse recorde embora um robô submersível japonês chamado Kaiko tenha tocado o fundo da Foz em 1995 o primeiro submarino do mundo o primeiro submarino conhecido foi construído por volta de 1620 por um alquimista holandês Cornelius Van Drebel que morava em Londres na época ele construiu os três submarinos ao todo o último tendo sido o maior e o mais elaborado notavelmente a nave viajou pela tamiza sobre a água de Westminster a Greenwich observado pelo rei Jaime I mas parecia uma imensa noz e era coberto de ouro untado para garantir a impermeabilidade imagens quase contemporâneas sugerem que o submarino era acionado por remos desde cada lado o que não está claro no entanto é como os remos eram manipulados de dentro da nave sem permitir ao mesmo tempo a infiltração de água outro enigma é como os remadores conseguiam respirar ao que parece o submarino podia ficar submerso durante até uma hora e meia tempo suficiente para causar uma incômoda queda de oxigênio e uma elevação do dióxido de carbono referências em relatos da época ao ar turbo deixam claro que a qualidade do ar na máquina de Drebel realmente se deteriorava como ele resolveu o problema é menos certo um autor afirma que o submarino estava conectado à superfície por um tubo de ar no entanto o cientista Robert Boyle que entrevistou o gênero de Drebel escreveu que Drebel estão pando um recipiente cheio de líquido químico restituir rapidamente ao ar turbo tais proporções de partes vitais que o faziam de novo por um bom período adequado à respiração que líquido era esse permanece incerto porque o oxigênio só foi oficialmente isolado 150 anos depois no entanto uma possibilidade sugerida é sugerida pelo fato de que em 1610 Drebel fez uma visita à praga onde o alquimista polonês Sandvogius estava trabalhando Sandvogius tinha uma paixão pelo salitre nitrato de potássio descreveu como o alimento secreto da vida e afirmou que a substância produzida quando ele era queimado mantinha as pessoas vivas sua observação era inteiramente correta pois o nitrato de potássio dá oxigênio quando queimado assim talvez Drebel usasse potes de ariel nitre ou mesmo o próprio salitre queimado para manter o ar puro no seu submarino a difícil questão de por que a concentração de dióxido de carbono não subia a níveis altos o bastante para deixar os chamadores inconscientes ainda não foi respondido talvez a viagem fosse simplesmente curta demais a vida sob pressão atualmente mergulhadores comerciais são regularmente contratados para muitos tipos de trabalho subaquático como inspeção de oleodutos manutenção de plataformas de petróleo inspeção e reparo de quiles de navios resgate de navios naufragados e até trabalho a forense um número muito maior de pessoas mergulha por prazer as profundidades que podem atingir são ditadas pelo tipo de gás que respiram mas embora a intoxicação por oxigênio e a narcose por nitrogênio possam ser evitadas pelo uso de gases exóticos a síndrome nervosa da pressão alta HPNS acaba por impor um limite ao mergulhador além disso os mergulhadores são enormemente afetados pelo frio e a doença de descompressão limita o ritmo máximo de subida isso significa que os mergulhadores podem trabalhar em segurança nas plataformas continentais mas não podem descer além delas para as planícies abissões para a exploração das profundidades dos mares submersíveis resistentes à pressão ou som dos emotos são portanto necessários discute-se muito atualmente qual dessas é a melhor opção mas parece provável que ambas continuem a ser desenvolvidas pois assim como as recompensas da exploração do fundo do mar são potencialmente enormes assim também são o arrebatamento e o desafio de ver tudo isso realmente com nossos próprios olhos todos os Legenda Adriana Zanotto 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 Edmar Monteiro de Carvalho Jr., Cauã Coutinho de Souza, André Pelegrino de Freitas, Carlos Eduardo Marques Ribeiro. Grupo 7. Semana 2. Será lido o capítulo 3 e 4 do livro A Vida no Limite, A Ciência da Sobrevivência, de Francis Ashcroft. Eu sou o aluno Edmar Monteiro de Carvalho Jr., grupo 7, estudante do primeiro período de educação física. Subtítulo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Mensurações Legenda Adriana Zanotto 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 No frio Legenda Adriana Zanotto 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 Capítulo 4 Legenda Adriana Zanotto 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 Capítulo 4 Legenda Adriana Zanotto 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 E, como seus amigos Legenda Adriana Zanotto 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 Edmar Monteiro Legenda Adriana Zanotto 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 que só estão presentes Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E embora isso Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Amostras Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Muitos anos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto